Bem, muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública da Comissão Permanente de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Eu queria dar as boas-vindas e dizer que temos hoje como tema central a questão relacionada aos concursados da Secretaria de Estado de Educação, da SEDUC. Esse é o nosso tema e, para debater esse tema, nós temos aqui, representando a equipe da Secretaria de Estado de Educação, a professora Cláudia Reibut, que tem estado sempre conosco, que é a subsecretária de Gestão de Pessoas, a professora Rosana Mendes, uma querida amiga conhecida de longa data das lutas da educação, assessora especial da subsecretaria, a professora Maria Tereza Rodrigues, que é a superintendente de Administração de Pessoas, e a professora Alcione Amorim, que coordena o processo admissional na Secretaria. Portanto, a equipe principal de gestão na área de pessoas da SEDUC. A quem agradeço pela presença, mais uma vez, aqui na nossa audiência. Presente também, representando os concursados, o professor Rodrigo da Silva Bittencourt dos Santos, o professor Rodrigo Luiz Simões e a professora Thais Peçanha. Muito bem, também sejam bem-vindos para a nossa audiência. Representando a Defensoria Pública, também agradeço pela presença, sempre nas nossas audiências públicas. A doutora Samanta Monteiro, representando o Ministério Público, igualmente sempre presente em nossas audiências. Agradeço mais uma vez a participação. Promotor doutor Carlos Eduardo de Almeida Rabelo, mais uma vez agradeço. Vejo aqui também a presença do professor Marcelo, que é da representação do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, também já tomando assento aqui na nossa audiência. Quero registrar a presença dos ilustre deputados Tio Carlos, doutor Julianelli e Paulo Ramos, nosso decano, por assim dizer. Nós temos aqui... Pois não. Isso. Eu quero registrar que o nosso presidente, deputado Conte Pittencourt, está licenciado e me designou para presidir essa audiência. Portanto, faço aqui a justificativa da ausência do nosso presidente da comissão. Todos sabemos que se trata de um tema sensível, importante, delicado, porque tem a ver, entre outros aspectos, com expectativas de profissionais que se preparam, se esforçam, enfrentam um certame, um concurso público, logram aprovação. E, no caso específico de que vamos tratar, inclusive, passaram, não apenas pelas provas propriamente ditas, mas passaram pela etapa ulterior de exames, admissionais, perícia, enfim, estando todos aptos para serem nomeados segundo as normas vigentes. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado de Educação, embora tivesse esse elenco de professores já aprovados, concursados, periciados e aptos para tomar posse, desenvolveu um procedimento de contratação de professores em regime temporário. Isso suscitou questionamentos importantes, tendo em vista que havia, como prevê a legislação, a Lei 6.901-2014, que disciplina essas contratações temporárias, mas diz que elas não poderiam ser feitas, caso haja, no momento da contratação, um elenco, um rol, um banco, por assim dizer, de concursados aprovados e aptos a assumir. Isso suscitou a intervenção do Ministério Público, da própria Defensoria, a inquérito civil que tramita em torno da matéria. Então, hoje, a audiência é para que a gente possa esclarecer aspectos ainda, por assim dizer, nebulosos, não claros para todo mundo, e, ao mesmo tempo, saber das possibilidades efetivas de contratação. Nós falamos aqui, professora Cláudia, um pouco mais de 900 profissionais, é isso? 927 profissionais que se encontram... 923. 23, obrigado, que se encontram nessa situação. Então, seria muito bom que a audiência pudesse elucidar pontos, quando eu digo nebulosos, que são ainda não esclarecidos, não quer dizer que haja nada de ilegal, irregular, apenas para que sejam esclarecidos, dirimidos e, sobretudo, para que a gente possa, afinal de contas, abrir uma perspectiva clara, concreta, efetiva, para esses profissionais que ansiosamente aguardam, tiveram suas vidas alteradas, modificadas, seus vínculos profissionais pregressos, muitas vezes interrompidos, em proveito de uma nomeação que era iminente, mas que não se efetivou. Portanto, esse é o nosso tema principal. Como só ia acontecer aqui na comissão, nós vamos passar a palavra, em primeiro lugar, à equipe da Seduc. Em seguida, vamos ouvir a representação dos concursados, os três professores que eu mencionei aqui. Em seguida, vamos ouvir a Defensoria, que tem um problema de agenda, terá que se ausentar e depois retornará. Então, tentaremos ouvir Seduc, concursados, Defensoria, CEP e Ministério Público, se puder ser assim, se todos concordarem. Então, tem a palavra a professora Cláudia Reibold, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia. Para a gente, assim, é ótimo estar podendo esclarecer esses pontos. Na audiência passada, a gente começou a conversar com vocês um pouco o que é provimento de servidores na Secretaria Estadual de Educação. Nós fazemos o provimento de servidores de três maneiras. Nós fazemos o concurso público, nós utilizamos a GLP, que é o nosso professor com a sua carga horária estendida, e nós usamos a contratação temporária. Então, o que nós queríamos deixar claro é que, nesse momento, não há contrato temporário na Secretaria de Educação. A gente faz todo ano, é um processo, que esse contrato temporário, ele nunca é colocado na vaga de um professor concursado, e sim para carências temporárias. A Secretaria de Educação, ela trabalha com dois tipos de carência. A carência que ela é temporária, que é quando acontece uma licença com o servidor, e aí você utiliza o contrato. Pode ser que esse professor, esse servidor, tire uma carência, ele acha que vai demorar um certo tempo, e pode ter um tempo muito maior do que o esperado no começo. Então, pode ser que esse contrato fique durante o ano inteiro letivo, mas podem ser períodos menores. E o que a gente trabalha é com o concursado e com o GLP para as carências reais. Então, a Secretaria trabalha com carências reais e carência temporária. E a contratação é sempre para carência temporária, ou para duas situações muito específicas que nós temos na rede, que é a questão da escola indígena, que é a contratação dos professores, e nas escolas de sócio-educação ou prisional, que é o docente 2, que a nossa maior clientela nessas unidades escolares ainda é o ensino fundamental, da qual o Estado não oferta mais. Mas, na sócio-educação e na prisional, a gente ainda faz alguma contratação quando necessário. Então, nesse momento, nós não temos nem ainda o autorismo governamental de contrato. Nós não temos, em 2017, professores contratados na rede estadual. Há um processo tramitando. Ele ontem foi para a PGE e nós ainda não temos a aprovação desse contrato. Nós fizemos um pouco, nós partimos a nossa apresentação em três momentos. A gente vai mostrar um recorte de dez anos do que a gente fez de contrato, de concurso para a nossa rede, quantitativos concursos, qual é a vigência, a gente vai mostrar o que ainda falta para ser chamado de vagas e de reserva, cadastro de reserva, e a gente vai explicar os motivos pelos quais nós convocamos, mas não nomeamos, e até quando vai a vigência desse contrato, do concurso, para que as pessoas possam entender e depois a gente fica aberto para os questionamentos. A gente começa mostrando aqui para vocês nossos convocados e admitidos a partir de 2014. 2004, desculpa. Todos os concursos que foram feitos, todas as vagas oferecidas, aprovados, convocados e admitidos. Porque a gente abre o número de vagas, as pessoas se inscrevem, mas nem todas as pessoas vão até o final do processo admissional. Nem todos os professores que passam no concurso público, eles entram na rede estadual. Muitos não têm habilitação, outros desistem, outros não passam no exame médico. Existem várias situações que o concursado não acaba sendo admitido. Então, nós fizemos um panorama de todas as vagas que nós ofertamos e aí o que a gente tem. Então, a gente teve de entrada na nossa rede 47.172 servidores. Ótimo. Aí a gente fez por ano todos os que foram convocados. Nós fizemos o concurso, fizemos a convocação, então nós fizemos um recorte dos últimos dez anos. Mostrando que o que interessa para a Secretaria Estadual de Educação é o professor concursado. Nós fizemos vários concursos de várias disciplinas e nós convocamos 71 mil servidores. Isso tem por ano e por disciplina. A gente não colocou por disciplina, nós colocamos todos os concursos que foram realizados e todos que foram chamados, convocados. Depois, nós fizemos uma planilha que demonstra até a diferença, nós convocamos 71 mil, mas de fato na rede estadual entraram 47 mil servidores ao longo desse tempo. E aí tem por ano quantos foram admitidos. E no ano de 2016 nós tivemos 524 servidores admitidos. Nós trouxemos para vocês, são os concursos vigentes que a gente tem e o que pode ainda ser chamado, sendo vaga ou reserva de vaga. E a gente está falando hoje, o nosso tema maior é especificamente sobre o 2014. Mas são esses concursos até quando vai à vigência. O concurso de 2014 é o único que a gente pode prorrogar depois do final, mais dois anos. É o que a lei nos permite. Então, o que a gente queria deixar claro é que nós sempre fizemos por concurso. Aliás, todas nós que estamos aqui somos professoras da rede estadual. Todas nós. Eu, Rosana, Tereza e Alcione. Então, a gente acredita, sim, que o concurso é a melhor maneira de você ter o professor em sala de aula. Quando a gente não consegue através do concurso, é que a gente faz a GLP, que é a extensão da carga horária do nosso próprio professor ou a contratação, como eu expliquei antes e esse ano. Nós não temos previsão de concurso, é novo concurso. E esse concurso de 2014 é o que a gente vai poder estender até o final, é 2017, em junho, mas nós vamos poder ir até 2019. E aí, agora, Tereza, a gente vai mostrar um pouco para vocês o que nós temos de vaga real, o que nós temos de cadastro de reserva ainda. Beleza. Bom dia, representantes da Casa Legislativa. Está baixo? É, para cima da manhã. É. Bom dia, representantes da Casa Legislativa. Bom dia, representantes da Defensoria, do Ministério Público, professores, representantes do sindicato. Como a própria professora Cáudia Reibro já colocou, nós temos concursos vigentes dois, de 2013 e de 2014. Sendo que o de 2014, ele pode ser prorrogado em junho de 2017, por mais dois anos. E tem a Lei nº 7.483, de 2016, que é a lei que fala da questão da calamidade, da questão financeira do Estado. E ela estende todos os concursos até o final do ano de 2017. Então, esse 2013, também a gente pode, até dezembro de 2017, estar aproveitando esses professores, se for o caso. Entendeu? Se houver necessidade. Cinco. Vagas oferecidas em edital e candidatos a convocar. Concurso 2014. O que acontece? No concurso, nós temos vagas de edital, um quadro de vagas, onde a gente já indica qual é a disciplina, o componente curricular que a gente necessita. E a gente pode estabelecer um quadro de vagas específico. Como também a gente pode colocar reserva, né? Pessoas reservas. Então, no concurso 2014, nós temos ainda, de docente 1, 16 horas, nós oferecemos 64 vagas, mas a convocar ainda, que a gente tem que convocar até o término do concurso, né? 44 professores que estão aprovados, aguardando convocação. Cargo horário de 30 horas, foram oferecidas 46 vagas, mas a convocar de vaga de edital 39. Voltando a reforçar, aqui nós temos o quadro de vaga de 2014 e temos o cadastro reserva, tá? São aqueles que a gente faz com expectativa de convocar de acordo com a necessidade. Então, nos demais concursos, todas as vagas de edital já foram supridas e convocadas e já estão todos trabalhando. Nós temos hoje, então, 83 servidores, não, candidatos que estão aguardando ainda essa convocação. Mas nós temos ainda um tempo até 2019 para poder estar fazendo essa convocação, caso haja prorrogação do concurso de 2014. Professores convocados em 2016, aguardando nomeação, que são o caso desses professores que hoje nós estamos aqui nessa audiência pública. Como a professora Cláudia Reibald já colocou num quadro anterior, nós, em 2016, já admitimos 514. E? Ah, não, 524. O que que acontece? Eles foram admitidos antes de abril, antes da situação decretada pelo Estado de Calamidade Pública. Então, antes, a gente já tinha feito a convocação e a admissão desses professores e eles foram nomeados. A partir do momento em que foi decretada a calamidade, houve uma parada. Então, desses professores, na verdade, são 923 professores. Que estão aguardando nomeação. Desses, de 16 horas, nós temos 618 professores. Sendo que 113 foram de vagas de edital, do edital do concurso de 2014. E de cadastro reserva, nós temos 505. Então, aqui também demonstra a intenção da Secretaria de Educação de aproveitar os professores acima do quadro que a gente disponibilizou no edital. A gente está chamando bastante cadastro reserva, aproveitando e sanando as nossas carências com professores concursados. Com cargo horário de 30 horas, nós temos, para nomear 305, de vagas oferecidas em quadro de edital, 135 e de cadastro reserva, 170. Num total de 923 professores, que estão hoje aguardando essa nomeação. Eles já fizeram os exames, já passaram pela habilitação, estão aguardando somente a questão da nomeação mesmo. Sendo que, como já explicado anteriormente, o concurso está vigente e temos expectativa que a gente faça uma prorrogação, que ele pode ir até 2019. Mas a gente tem compromisso de tentar fazer o mais rápido possível essa situação, se for possível. O que a gente não pode só ter em mente, e a Rosana vai conversar um pouquinho com vocês, é que não somente foi o decreto de calamidade que fez com que a gente não convocasse os servidores. O processo foi montado, qualquer pessoa pode seguir o processo através do Poderje. O processo foi montado. Assim que o processo foi montado, nós tivemos quatro meses de ocupação na sede. Esse processo ficou na sede, nós não tínhamos como entrar na sede. Esse processo ficou quatro meses dentro da sede da Secretaria Estadual de Educação durante a ocupação. Quando esse processo saiu, que ele foi para a Casa Civil, foi a hora que saiu o decreto da calamidade pública. E existem outros elementos que fizeram com que a Secretaria Estadual de Educação não nomeasse esses professores nesse momento. Então, além da calamidade pública e da demora do processo ter ficado preso, dentro da Secretaria, da qual a gente não podia entrar para resgatar os processos, a gente tem outros elementos que fez com que a Secretaria não nomeasse. Mas a gente pretende, sim, até a gente ter a extensão do prazo todo, fazer a nomeação dos servidores. Quais são esses elementos, professora? Antes da professora Rosana, eu quero registrar a presença do deputado Flávio Serafini. Eu já havia registrado a presença do Marcelo Santana do CEP. Quero registrar aqui a presença da professora Luciane Azevedo, pela UPS. Seja muito bem-vinda aqui na nossa audiência mais uma vez. Presidente, eu gostaria de que explicasse também a respeito do... Como que avalio o cadastro reserva? Quais as perspectivas desse cadastro reserva? A professora Rosana Mendes vai. Em acréscimo, Rosana, lembrando que houve a greve, houve a ocupação na Secretaria, e o decreto do governador, da calamidade, depois transformado em lei aqui na Assembleia. Mas, assim, o próprio decreto prevê excepcionalidade, que inclui a área de educação. Só fazer essa lembrança aqui. Ok, obrigado. Bom dia a todos e a todas. As audiências públicas, elas são... Se constituem num momento bastante rico, em que todos os setores envolvidos, eles podem clarear, quando você falou alguns pontos que estão nebulosos, é porque, na verdade, em alguns momentos, a gente não consegue ter o devido aprofundamento de cada questão. E é muito interessante também que a gente tenha sempre o cuidado de tratar aquilo que é limitador, não como a única causa responsável, seja pelo avanço, seja pelo recuo de alguma ação a ser executada, pelo próprio nome já diz, pelo executivo. Então, quando o deputado Julianelli, com muita propriedade, coloca, qual é, em que momento eu atribuo a necessidade de convocar em concurso um cargo efetivo previsto já em edital ou um cadastro reserva? E isso vai nos levar a qual é o motivo, ou seja, na verdade, o quadro, o cenário de motivos que nos faz hoje apreciar com maior cautela a nomeação dos, então, já convocados e passado por todo o processo admissional. A carência na rede, ela é dinâmica e ela se faz por conta de uma série de injunções dadas no próprio território. Não só a própria dinâmica de vacância, aposentamento ou morte, que é isso que está previsto no decreto, porque, ainda que eu tenha limite na lei de responsabilidade fiscal, e hoje nós nos encontramos já ultrapassando a margem prudencial prevista na lei de responsabilidade fiscal, mas ela cria a possibilidade de admissão para saúde, educação e segurança, considerando aposentamentos e óbitos. São os casos em que você tem o que a gente chama de vacância ou carência real. São as previstas em lei e que se tornam possíveis de preenchimento, ainda que decretada situação de calamidade e à luz da lei de responsabilidade. Bom, quando nós falamos no decreto de calamidade, o decreto de calamidade, ele excepcionaliza os próprios marcos legais vigentes, entretanto, ele jamais será o único contingenciador dessa situação, dadas as possibilidades previstas na própria lei de responsabilidade fiscal, entretanto, ele acende um sinal de atenção para que nós façamos o provimento da melhor maneira possível. Voltando à questão do deputado Julianelli, por que eu também posso convocar para além das vagas previstas em edital? Quando eu olho a minha carência e eu tenho aprovados em concurso, eu lanço mão prioritariamente das vagas estabelecidas no edital, mas eu também lanço mão do meu banco de reservas, porque a nossa prioridade é provimento com servidor concursado. Diga-se de passagem, de um quadro de 64 mil professores ativos, você ter provimento na ordem de 1.400 contratos, gente, o Estado do Rio de Janeiro demonstra um cenário de excelência à luz dos demais Estados da União, que tem provimento na ordem de mais de 40% dos seus servidores providos com contratação. E nós temos exatamente o cenário inverso, nós temos aproximadamente mais de 95% dos nossos servidores providos por cargo efetivo de concurso. Então, esse cenário, ele precisa ser visto como cenário exitoso, sim, ainda que o cenário econômico vislumbrado no nosso Estado hoje vá na mão inversa. Ao longo de 10 anos, o Estado do Rio de Janeiro fez provimento com concurso público de majoritariamente seus cargos efetivos de professores alocados na rede. Então, esse é um cenário que precisa ser visto como uma conquista, e aí aproveitando aqui a presença dos nossos companheiros do sindicato, da luta histórica por provimento por concurso público, uma bandeira que eu mesma, como o próprio deputado já sinalizou, segui, defendi ao longo de muitos anos da minha carreira, 32 anos completados agora em março de 2017. Bom, o cenário da calamidade, ele apenas sinaliza para nós, enquanto executivo, a atenção e aplicação de critérios justos, ponderados, considerando que o nosso patrimônio mais valoroso são as pessoas. Quem aqui se debruça sobre o orçamento da secretaria, na ordem dos 4 bilhões e 200 a 300 ou 100, eu tenho só de pessoal algo na ordem dos 3 bilhões e 600, 3 bilhões e 400. Então, o nosso maior patrimônio são pessoas, não são mobílias, nem são prédios, são gente. E, por isso, nós hoje estamos à frente da Secretaria de Gestão de Pessoas. O nosso maior patrimônio é pessoal. E nós zelamos por esse patrimônio. Mas, na hora que você prover a nomeação, em especial no cenário no qual o Estado se encontra, eu preciso ter atenção a promover a melhor alocação desse servidor que hoje já está em processo ou apto a ser nomeado. Bom, hoje nós temos como vetores que incidem sobre esse cenário, que me faz ter uma atenção maior na hora de nomear um servidor concursado, além da dinâmica econômica vivida hoje dentro do nosso próprio Estado. Vou dar um exemplo aqui bem objetivo que está no imaginário de todos. Se eu pego hoje a área do Comperge, Macaé e Rio das Ostras, que foram áreas muito pressionados por um rápido crescimento demográfico, hoje eu tenho uma situação de refluxo. Ou seja, hoje eu tenho um cenário de readequação de toda a mobilidade populacional que eu tinha tensionada nesse território. isso vai ter incidência sobre o meu cenário de oferta de vagas aos estudantes, consequentemente montagem de turmas e como desdobramento, provimento de professor. Esse é um elemento que hoje nós estamos considerando e se debruçando sobre uma análise mais detida de um cenário que se transformou num curto espaço de tempo e que incidiu diretamente também sobre a nossa oferta e sobre ocupação de vagas nas nossas unidades escolares. Outra, a discussão que envolve a base nacional comum, em que pese um processo de aprovação, eu particularmente acompanho os grupos de professores em que tiveram as áreas de conhecimento mais atingidas sobre a discussão da base e nós vemos claramente que essa hoje não é uma discussão fechada. E nós sabemos que o currículo ele tem um rebatimento direto sobre a matriz curricular. A matriz curricular ela se desdobra sobre o quadro de horário, ou seja, eu tenho uma estruturação de currículo que está em processo, essa discussão curricular vai se desdobrar sobre uma matriz curricular e é a matriz que vai me dizer quanto de carga horária eu preciso de um grupo de disciplinas estruturados numa área de conhecimento. Isso vai incidir sobre a minha demanda de professores diretamente. Só que esse é um processo que não está fechado, mas eu preciso me debruçar sobre ele para que eu possa chegar à conclusão de fato de quantos profissionais eu preciso para que eu possa atender a minha demanda à luz desse cenário que vai ser ajustado ou readequado por conta da própria discussão da base nacional comum. Outro elemento que incide, ainda que não de forma, digamos assim, tão retumbante, é o próprio processo de municipalização, que não é novo, basta que só destacar, não é um cenário novo, é um cenário que vem se desenvolvendo ao longo de muitos anos, respeitando dois elementos que são absolutamente relevantes, que é o regime de colaboração entre os entes federados e o que está estabelecido na própria LDB, aquilo que é prioridade em termos de atendimento posto a cada ente federado, o que é tido como prioridade para o ensino fundamental nos municípios e aquilo que é prioritário para a rede estadual, com ênfase no ensino médio. Mas, ao longo desses muitos anos, nós, enquanto executivo estadual, observamos e temos atenção aos limites apresentados pelas redes municipais, pelo executivo municipal e a gente vem avançando, quem acompanha essa discussão sabe bem gradativamente a capacidade dos municípios absorverem plenamente o ensino fundamental no primeiro e no segundo segmento. Mas, à medida em que esse processo avança, ele também modifica o meu cenário de demanda e de provimento das vagas a serem oferecidas para os professores. A regulamentação, outro elemento que hoje vem sinalizando como atenção para a gente, é a própria regulamentação da legislação que dispõe sobre a aposentadoria. Nós tínhamos uma série de processos já abertos de aposentamento e, hoje, nós temos servidores, ora, solicitando o aceleramento do processo, ora, pedindo que ele seja suspenso. Então, hoje, nós temos um cenário bastante instável no que se refere à vacância definitiva que é produzido pelas aposentadorias, por conta do cenário que envolve a aprovação em definitivo da lei de aposentadoria, da regulamentação da própria previdência. Então, hoje, isso também é um cenário que incide, ou seja, um elemento que incide sobre se ter um cenário mais claro da nossa demanda real de vacância em definitivo a que seja promovida por professores concursados. Então, em momento algum, o argumento, ainda que seja relevante, mas não definitivo, ou que seja o argumento prioritário da calamidade sobre o Estado, seja ele, aquele, hoje, um limitador da nomeação dos professores já aprovados em situação avançada no processo admissional. Existem outros elementos que são relevantes, sim, para que a gente tenha um cenário mais claro da nossa real demanda para que venhamos a suprir com nomeação os servidores aprovados em concurso. Então, o que a gente precisa manter em discussão e dando ciência a esses servidores que se encontram nessa situação é em que momento a gente consegue finalizar cada etapa que hoje é um elemento que exige de nós um cuidado maior no momento do provimento para que a gente possa abrir e iniciar as nomeações. Lembrando, como Tereza já falou, que nesse primeiro momento, esse concurso, ele já se estende até dezembro de 2017, em sendo ainda possível a prorrogação por mais de dois anos, ou seja, estando ele ainda em possibilidade de vigência até 2019. Bem, mais alguém da equipe vai intervir? Não, a gente só vai mostrar aqui as duas, foi a lei e o decreto de calamidade, onde a gente já citou, a gente só colocou na apresentação, que estende o prazo, era só para demonstrar. Desculpe, senhor presidente, eu não sei se eu não peguei exatamente desde o início a apresentação, pode ser que tenha tido uma informação que tenha sido apresentada e que eu não peguei. Eu gostaria de saber o número de demissões e aposentadorias desse período que foi apresentado, ou pelo menos do ano de 2015. 2016, 3 mil, em torno de 3 mil servidores. 3 mil o quê? Aposentados ou... Não, é afastamento geral. Bom, eu queria solicitar que fosse encaminhada a comissão, encaminhada a comissão, esse relatório apresentado, incluindo o dado acrescentado aqui para o deputado Flávio da Filipe, sobre as baixas... Afastamento dos últimos cinco anos. Exatamente. Só para responder a pergunta, a gente teve 524 convocados, então nos coloca aí uma perspectiva que na rede, no ano de 2016, a gente passou a contar com cerca de 2.400 profissionais a menos. Não, a gente não pode só ter esse pensamento, deputado, porque com as municipalizações e absorções, a gente acaba tendo um movimento que... É uma reorganização. Mas nós tivemos em torno de 3 mil afastamentos, e a gente manda direitinho, dividido, o que foi a aposentadoria, o que é a desistência, a exoneração. Tá bom, obrigado. Bom, de qualquer maneira, eu queria fazer uma proposta, que é a seguinte, se os professores concursados concordarem, antes da intervenção de vocês, permitir que a defensoria pública se pronuncie, porque ela precisa se ausentar, mesmo sabendo que ela vai retornar, mas seria importante ouvir a defensoria nesta etapa. Antes, porém, doutora Samanta, eu queria apenas fazer duas ou três ponderações, professora Rosana. Primeiro, lembrar que esse quadro de crise, e eu nem vou aqui entrar no que entendo que sejam as razões dessa crise, porque entendo que a crise do petróleo não explica tudo, de qualquer maneira, o ano de 2015, o início desta legislatura, já foi iniciado com o anúncio do próprio governo do Estado que a situação era crítica. Tanto é assim que, no início de 2015, ele apresentou, o orçamento apresentava uma proposta, uma estimativa de déficit de 13 bilhões de reais. E, no primeiro semestre de 2015, a própria Assembleia, sensibilizada com esse quadro, votou um projeto de lei a respeito dos fundos de depósito judiciário, que permitiu uma entrada de recursos novos nos cofres estaduais da ordem de 6 bilhões e uns quebrados. Portanto, ajudando a arrefecer em quase 50% o déficit encaminhado, estimado pelo próprio governo do Estado. Portanto, esse quadro de crise já estava dado. onde eu quero chegar, vou apontar. A discussão sobre a BNCC, sobre a Base Nacional Comum Curricular, já estava em andamento, pelo menos, desde o início de 2015. Nós fizemos aqui no primeiro semestre, acho até que você esteve presente, um debate da Comissão de Educação sobre a BNCC. A discussão é essa que, aliás, está interrompida. A terceira versão, a minuta, a terceira versão da BNCC está interrompida. E, sobre a questão da oferta do ensino fundamental, vasto debate, que eu também não quero reabrir aqui, mas a Constituição Federal, a LDB, a Constituição Estadual e a lei que instituiu o sistema de educação do Estado de Janeiro deixam claras as responsabilidades do Estado com a oferta de ensino fundamental. Nenhum desses quatro diplomas legais, aliás, a Carta Magna, inclusive, não isenta o Estado da oferta de ensino fundamental. Ao contrário, fala que ele tem que assegurar o ensino fundamental. Enfim, então, portanto, estou dizendo que essas convocações foram feitas a posteriori. A posteriori. No final de 2015, o Estado fez uma grande convocação. O quadro já era de crise. A BNCC já tinha iniciado a sua discussão. Eu quero dizer o seguinte, o Estado fez a convocação, mesmo com esses elementos já postos no cenário. E, sobre a questão do concurso público e do sobrestamento dos concursos públicos, por meio da lei 7483, de 8 de novembro de 2016, do seu artigo 3º, ela menciona a questão do sobrestamento dos concursos públicos até o final de sua vigência. Mas, assim, no decreto isso não estava colocado. E o decreto é de junho de 2016. E as convocações foram feitas antes da lei. Portanto, são elementos para a gente ampliar um pouco mais o nosso debate na audiência de hoje. Eu queria passar a palavra à nossa defensora, à representante da nossa Defensoria Pública, doutora Samanta. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Comissão de Educação da Alerj pelo convite. Render minha homenagem aos deputados aqui presentes, aos representantes da Seduc, aos representantes da Comissão dos Concursados da Seduc, ao coordenador do sindicato, aos demais presentes no momento, ao doutor promotor aqui, doutor Carlos, ao meu lado. Eu vou falar rapidamente sobre a contextualização de como a Defensoria acabou tomando conhecimento da situação, que, um pouco depois da convocação desses concursados, desses 900, não, a visão macro, a gente só está tendo, a Defensoria está tendo hoje, uma visão macro com os números definitivos, com números totais de candidatos nomeados, candidatos convocados para entrega de exame, documentação, candidatos que estão aguardando posse. Uma informação muito importante, por exemplo, foi a dada no momento, que a gente não tinha também, da questão das demissões e aposentadorias. E a gente acabou tomando conhecimento de forma individual, foram poucos candidatos que compareceram à Defensoria para reclamar que teriam sido convocados para apresentar documentação, para fazer os exames e não tinham logrado êxito em serem chamados para posse. O que chamou a atenção na época, e isso acabou sendo judicializado, nós entramos com algumas ações individuais, foi a questão deles trazerem a informação dessas contratações temporárias, que acho que é uma questão que tem que ser mais debatida, se ela está sendo utilizada realmente para suprir situações emergenciais ou se ela está se prolongando no tempo. Isso é uma questão que precisa ser mais debatida. A questão também de que, ainda que exista um prazo pendente em que o Estado possa fazer a nomeação, ele inevitavelmente deflagrou o que a gente entende, o que a Defensoria entende como processo de nomeação. Ele chamou para apresentar os exames, ele chamou para apresentar a documentação com a finalidade de posse. A gente sabe que a Seduc tem o maior interesse em prover esses candidatos, a gente sabe das dificuldades, mas juridicamente, a partir do momento que se deflagrou esse procedimento, esse assistido que comparece à Defensoria Pública, ele me traz elementos suficientes que justificam a luz, inclusive do entendimento dos tribunais superiores, que entendem que, em princípio, o Estado tem uma discricionariedade para dar posse até o termo final do prazo do concurso, sim, mas, a partir do momento em que ele demonstra uma necessidade imediata, e a Defensoria entendeu que essa necessidade tinha sido demonstrada com a convocação, passou a ser, até em homenagem, estava conversando aqui com o doutor Carlos, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, da boa-fé desses candidatos, das expectativas que eles colocaram sobre isso, houve um dever do Estado de terminar a nomeação, os atos finais de provimento, com a nomeação, posse e exercício, desses candidatos que foram convocados para os exames, para o exame admissional e para a documentação. Óbvio, a gente ainda vai discutir mais adiante, durante a audiência pública, mas eu acho que esse era um ponto que seria muito importante eu colocar desde o início, para a gente balizar a nossa discussão sobre isso. Então, eu agradeço, eu realmente preciso me retirar por um momento, eu vou retornar para continuarmos o debate. Muito obrigada. Obrigado, doutora Samanta Monteiro, apresentando a nossa Defensoria Pública. Eu passo então a palavra aos concursados, com três representações aqui presentes. Em primeiro lugar, segundo a minha lista aqui, o professor Rodrigo da Silva Bittencourt dos Santos. Ah, não, professora Thais Peçanha Togan. Por favor. Bom dia a todos. A primeira coisa que eu venho ressaltar é que o nosso processo não começou em 2016, e sim em 2015. E que também nós não estamos falando só do concurso de 2014. Nós estamos falando de 2011, 2013.1, 2013.2 e 2014. Bom, continuando a minha fala, eu começo falando a voz dos concursados, então eu começo introduzindo o tema sobre o olhar de quem está passando pelo problema, pela dificuldade. Bom, nós somos 927, segundo o inquérito do Ministério Público. A Seduc trouxe um novo número, mas o que consta no inquérito do Ministério Público é que somos 927. 927 que estão aptos e estão esperando. Então, eu vou fazer uma analogia, porque nós somos 927 convidados de uma festa, mas barrados na porta. Outro ponto que eu devo tocar é que nós tentamos de todas as formas e maneiras elucidar todos os possíveis problemas e argumentações que foram nos dados ao longo desse mais de um ano, porque a gente começa a contar, de dezembro de 2015, que foi a grande chamada. Houve outras? Houve, mas houveram, não é? Porque foram mais de um. Houveram outras, mas a grande chamada está em dezembro de 2015. E aí a gente trouxe pontos que foram nos dados pela Seduc e bases também que foram fornecidas pelo Ministério Público no inquérito 19, barra 16. Bom, a primeira coisa que a gente traz é que a nossa demora começou a ser sentida em mais ou menos maio de 2016. Por quê? Porque antes disso, antes de maio, ainda tinha pessoas fazendo todo o processo de saúde, perícia médica. Obrigada. A gente ainda tinha gente fazendo perícia médica. Então, é cabível que, enquanto tem gente fazendo perícia médica, esteja esperando o processo fechar e aí para dar a nomeação. Pois bem, em maio de 2016, já não tinha gente fazendo perícia médica. Então, aí a demora começou a ser sentida por nós. Em obviedade, procuramos a Seduc e, quando eu falo procuramos, eu falo de 927 pessoas, cada um na sua singularidade, cada um no seu tempo, porque somos 927 espalhados dentro do Estado, como, por exemplo, eu sou de Campos do Goitacazes. Então, temos cidades e pessoas muito distantes umas das outras. E aí, a nossa primeira parada, se a gente for comparar isso a uma romaria, a nossa primeira parada foi na greve. Teve a greve, teve a ocupação. E a ocupação deixou os processos, como vocês já citaram, os processos... Bom, segundo a Seduc, deixou os processos presos em Santo Cristo. E isso, eles, segundo eles, não teriam como movimentar esses processos, porque estava preso lá e tudo e tal. Beleza. Só que a ocupação não dura para sempre, nada dura para sempre, a ocupação acabou. Depois que a ocupação acabou, teria tido uma movimentação de, não só reforma, de contagem, todo um trabalho que teve, porque o prédio foi depredado. E aí teve perícia. Isso foi amplamente divulgado na mídia. Todos aqui, eu acho que têm conhecimento desse fato. Bom, demorou um pouco, foi mais o que era para demorar uma semana. Demorou um mês, mas estava lá, acabou também. E aí a Seduc veio com uma nova... Como que eu posso falar? Veio com uma nova proposta de fala que não poderia nos nomear, porque os processos tinham saído da Seduc e estavam na Casa Civil. Então, nós canalizamos todas as nossas forças de parar de perguntar à Seduc e perguntar na Casa Civil. O que foi rapidamente solucionado, porque a Casa Civil falou que bateram dois processos lá e voltaram para a Seduc. Então, a Casa Civil não se encontrava com nenhum processo dado pela Seduc. Bom, esse foi o primeiro momento. Isso tudo antes de decreto, de calamidade pública, que travava nomeação, tudo, 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 tudo. A gente está falando em datas de maio, começo de junho. Em 17 de junho de 2016, veio o tal decreto. E aí a fala da Seduc foi o decreto. A nomeação não podia ser vinda por conta do decreto, e o decreto permeava a nossa não nomeação naquele exato momento. E como a gente sabe disso? Porque a gente ligava, tem o Cerel, que retornava os nossos e-mails, o Alô Alerja, a gente também entrou em contato e pelo Alô Alerja, a Seduc mandava essas respostas. Até então, a gente não está falando do inquérito, a gente só está falando da parte da Seduc. Então, bom, tem o decreto, o decreto está aí, é isso que acontece. As regionais também reforçavam isso, porque, bom, quem mora longe como eu, não tem como vir ao Rio saber de informações. O nosso braço são as regionais, que aqui vocês chamam de regionais? Então, são as regionais, e as regionais falavam que o decreto salvaguardava as nossas nomeações, com todos os direitos e provimentos a seguir, porém, as nomeações, durante um ano, estavam decretadas a não ter. Essa informação que a Rosane nos trouxe não foi, em momento nenhum, citada. Bom, eu trouxe um pedaço do e-mail, mas eu acho que não é importante ler, porque é até importante, mas é grande. Porém, o decreto trazia essa excepcionalidade para a educação. E isso é um fato. Nós não temos como bater de frente com algo tão explícito. E esse decreto começou a ser vigorado no dia 1º de julho. Ou seja, nós tivemos, pensem bem, nós tivemos de dezembro até julho para ser nomeado. Eu entendo que teve todo o processo adminucional. Por exemplo, eu fiz a minha perícia em abril, porque foi um grande volume de pessoas, a Secretaria de Saúde, na época, também não liberou tudo de uma vez, tudo e tal. Mas, até julho, estava dada a situação. Eu acho que é importante frisar bastante que nós fomos convocados, nós fomos chamados, nós fomos pleiteados. E, por isso, nós estamos aqui. Porque é uma frustração você passar por todo um processo e, no final, não ser nomeado. Porque muitos de nós tínhamos empregos e, às vezes, largamos. Muitos de nós reorganizamos as nossas vidas e isso está acontecendo. Mas, vamos continuar. Sobre a questão dos contratos, nós não temos contratos em vigência hoje. Mas, desde quando nós começamos os nossos processos, tinha contrato de 2015, em vigência, tinha contrato renovado de 2015, tinha contrato de 2016, que foi feito em abril de 2016, ou seja, nós já estávamos pleiteando as vagas, por assim dizer. E os contratos de renovação de 2016 e novos contratos para 2017, tem, sim, um processo que corre muito diferente dos processos de nomeação. A velocidade é incomparável. E existe, sim, um trecho do próprio edital do contrato que diz que também serão efetivadas contratações para vagas onde há candidatos concursados já convocados, que estão em fase de processo admissional, uma vez que o tempo entre a convocação e a nomeação pode ser longo, em função dos trâmites administrativos. Essa parte eu retirei do próprio edital de 2016, ou seja, de abril de 2016, quando a gente já estava em processo admissional. Continuando, a SEDUC, em um diário oficial do ano passado, setembro... Foi setembro? Acho que foi setembro do ano passado. lançou... 19 de setembro. Isso, 19 de setembro. Lançou todas as convocações de contratos e todas as posições que estavam, o que tinha sido renovado, o que estava esperando, o que ia vir ainda. E tem muito contratado. Tinha muito contratado na época. E, já havendo a lei das contratações, que falou, óbvio, que não deve se contratar enquanto tem candidato preterino vaga. Bom, houve... E aí eu nem sabia, nós não sabíamos, desse tanto de gente que tinham saída, mas que não tinham renovado. Renovado, então, a conta entre 3 mil que saíram e 500 que entraram é um pouco que não fecha. Aí a gente começa a falar de uma frente importantíssima que se levantou através do Ministério Público, que eu acho que o doutor Carlos também vai comentar, que foi o inquérito 19 barra 16. Esse inquérito trouxe à luz várias informações, mas duas delas eu faço questão de citar por ser muito importantes. A primeira delas é que a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Fazenda, em um discurso totalmente alinhado... Ah, antes disso, porque a Seduq, no Ministério Público, para o Ministério Público, e para nós, em alguns e-mails e respostas também, falavam que há um déficit orçamentário dentro do Estado e que ninguém precisa ser administrador, mas todo mundo, com o seu notório saber de administração, sabe que tem o seu... Onde tem déficit não dá para aumentar a folha, não é? Isso eu estou falando em números, em frieza de números, não em pessoal. Então, o Ministério Público trouxe à Secretaria de Fazenda, junto com a Secretaria de Planejamento, uma ata. E essa ata era de 2015. E, já em 2015, nessa reunião com a Seduq, estavam autorizadas 3 mil contratações de convocações e nomeações para o retorno desses professores à sala, porque nós não entraríamos no déficit orçamentário, porque seríamos substituição. Então, não seríamos novas contratações, assim, substituição. Então, por isso, nós não entraríamos no déficit orçamentário. Essa foi a primeira grande revelação que o MP trouxe para a gente, mas não a única. A próxima foi a que o próprio MP trouxe para a gente as carências. E, bom, se houve, em algum momento, convocação, houve carência real, não é? E essa carência real está desde 2015. O que foi feito com essa carência? Se não teve reposição, o que foi feito com essa carência? E a carência, se ela não tende a aumentar, ela tende a estagnar, porque, se não botou ninguém para dentro, como é que está acontecendo? Bom, houve a... Segundo o próprio secretário falou para essa comissão de educação, no final do ano passado, houve a reestruturação da rede. E, nessa reestruturação da rede, a palavra mais correta, e é o que mais se fala entre os professores, é que sobraram professores. A gente pode dar outros termos, mas é esse que quer falar. Sobraram professores. E, se sobraram professores, nós temos que ter uma reorganização de professores. Sim, nós temos que ter uma reorganização de professores e de horários. Para se cumprir. Mas, ainda assim, há a carência, porque foi informado, antes da ação civil do Ministério Público, a carência de dezembro. Então, em 2017, nós teríamos um novo cenário para os concursados que estavam pleitando suas atas. eu só vou pincelar, porque os meus amigos vão falar mais sobre isso. Houve o aumento bastante expressivo na rede em 2017, e isso é fato, inegável, em relação a 2016. E eu, para fechar, e para... eu acho que, assim, é a pergunta que todos... a pergunta que vale um milhão de reais, que todos nós viemos fazer aqui. Quando sairão as nossas nomeações? Se não tiver uma data fechada, que eu acredito que não terá, pelo menos um acordo, porque não dá para esperar até 2019. É muito tempo para quem já está se organizando desde 2015. É só isso. Obrigado. Professora Thais, passe então a palavra ao professor Rodrigo Luiz Simões. Bom dia, deputados, entidades de classe, colegas de luta, representantes da CEDUC. Bom, desculpe, eu faço questão de registrar aqui a presença do ex-prefeito de Interói, professor Godofredo Pinto. Bom, algumas partes da minha fala acabaram sendo esvaziadas, algumas muito bem postas, como, por exemplo, a do deputado Valdeck, ao falar sobre a questão das leis relacionadas às crises. Mas, ainda assim, algo a se dizer, primeiramente, a CEDUC, ela se apoia muito em legislação para responder, inclusive, ao inquérito civil, na esfera do Ministério Público. E, o que acontece é que nem sempre... Aliás, eu não vejo nessa base de legislação algo que dê suporte às não nomeações. A começar pelo decreto 45.680, que a própria CEDUC falou, que o desobriga dessas medidas de austeridade. E, sinceramente, isso está explícito, inclusive, no artigo 1º, no parágrafo 4º, quando excluem das disposições do decreto alguns órgãos e esse, na linha A, é a própria CEDUC. Não me parece, assim, esse ativismo da CEDUC de, por conta própria, seguir o que o decreto não os obriga quando o próprio governo não segue ao continuar com as desonerações num cenário de crise. Não me parece algo coerente. Para além disso, outra norma que a CEDUC muito se apoiou, que é a própria, a recém-citada lei 7.483, barra 16, que fala sobre o sobrestamento dos concursos, não me dá segurança, aliás, não dá segurança a ninguém. O que acontece? A lei, ela se refere explicitamente a prazo de concurso. Nós não estamos aguardando convocações. Todos fomos convocados. o edital claramente alude convocações ao período de validade do concurso. A maioria de nós foi convocada nos limites da prorrogação da validade do concurso. Assim sendo, o processo admissional de nossos companheiros deu-se depois da validade do concurso de 2011, do concurso de 2013.1 e até do concurso de 2013.2. foram concursos findados cujas convocações aconteceram nos seus términos, nos términos das suas prorrogações. Então, por assim dizer, eles não seriam nunca nomeados. A nomeação, ela possui, ela é uma nova etapa do certame. Ela não está ligada ao prazo previsto por edital. Então, sobrestar concursos não me dá segurança. Não dá segurança a 927 ou 923 professores que sejam, de que serão efetivamente nomeados. Então, o que a CEDUC me trouxe em sua fala é baseada numa legislação, não dá segurança das nomeações, não dá validade ao tema dessa audiência, por assim dizer. Ainda sobre essa postura da CEDUC de se apegar ao decreto. Se o decreto não os obriga, órgãos ligados à saúde financeira do Estado também não os obrigam. A Thais falou previamente sobre uma resolução da COPOPF, sobre a comissão orçamentar, a comissão de programação financeira. A CFAES, respondendo a um ofício do Ministério Público por meio do inquérito Civil 19-16, apresentou o seguinte documento. Lerei apenas a deliberação. Na verdade, a CEDUC solicitou em 2015 a convocação de 3 mil professores entre concursos de cargo-horário de 16 e de 30 horas. A CEPLAG analisou o processo, isso em 2015, e declarou, em seu parecer, que essa admissão não iria gerar desequilíbrio no orçamento por tratar-se de reposição, concluindo pela inexistência de óbice à contratação solicitada. Temos uma prova cabal do órgão de regulamentação financeira de que não haveriam gastos extraordinários. Isso é um documento apresentado ao inquérito civil. Então, se o decreto não é impeditivo, se órgãos que regulamentam a saúde financeira do nosso governo não impedem, o que impede? A carência é real. A carência é real. Outro ponto, a questão dos contratos. A nossa jornada não começa agora, esse ano. Temos concursados de 2011, 2013, dois concursos, 2014. Há contratos de ordem de todo esse período. O que, por si só, já daria direito líquido e certo, isso poderia ser comprovado por qualquer pessoa jurídica, por qualquer membro de comissão jurídica, que contratos havendo concurso em validade torna essa expectativa de direito de professores aprovados em cadastro de reserva torna direito líquido e certo. Então, creio que a proposição trazida pela SEDUC de ordem legislativa não dá base a essas não nomeações. Acho que isso encerra a minha fala. Ah, a questão também da casa de 80 aguardando nomeação para o edital. Não acho esse número algo apresentável, não acho esse número algo sequer que possa ter sentido. É um desmembramento. Todos foram convocados. Acho que essa questão de se apegar ao edital, cadastro de reserva, ordem de vaga direta, acho que isso ficou para trás. O concurso seguiu, estamos em outra etapa em que falamos de nomear convocados e não mais a classificação deles ou a tipificação de como foram aprovados nesses concursos. Acredito que agora tenhamos um número exato de 927, 923 que tem direito líquido e certo a essas nomeações. E isso, nenhuma legislação, nenhum órgão público ligado ao sistema financeiro deu sustentação a SEDUC para que não seja efetivamente feito. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo Luiz Simões. É claro que, ao final, a SEDUC terá a palavra para esclarecer, dialogar e reagir a essas questões que estão sendo levantadas, como sempre fazemos aqui. Tem a palavra agora o professor Rodrigo da Silva Bittencourt Santos. Por favor, professor. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos parlamentares presentes, companheiros de luta, todos que nos assistem através das redes sociais, TV Alerja, representantes do Ministério Público e lideranças sindicais e demais presentes neste colegiado. Bem, após as excelentes falas dos meus colegas de luta, Rodrigo e Thaís Pogian, eu gostaria de pontuar algumas informações. Bem, a primeira é que não foi citado o concurso de 2013.2. Esse grupo, composto por 927 professores, eles advêm dos quatro últimos concursos da SEDUC, que são 2011, 2013.1.2 e 2014. Faltou 2013.2. Bem, algumas observações que eu também gostaria de fazer é que eu percebo que a todo momento os representantes da SEDUC, eles costumam se escorar no decreto de calamidade, em problemas financeiros do governo do Estado, a própria imprensa colabora com a divulgação dessas informações. Nós temos evidências de uma crise extremamente seletiva e forjada. Nós não podemos pagar por uma crise que é culpa do PMDB, que é culpa de uma série de erros, de ingerência, de corrupção, de desonerações fiscais temerárias. Eu trago, por exemplo, aqui uma matéria de 3 de junho do ano passado, do jornal O Globo, no qual diz que o secretário Wagner-Victor, a quem deveria estar aqui presente, mas não sei por qual motivo não está, ele custa R$ 41 mil mensais ao Tesouro Estadual. Então, isso é imoral diante desse cenário no qual a Secretaria de Educação não dá provimento. Como você paga R$ 41 mil mensais a um secretário que está no governo do Estado, desde a gestão de Rosinha Garotim, e não dá provimento a professores que estão na ponta de serviço, que vão prestar os serviços educacionais. Isso, no mínimo, é uma vergonha. muito bem. Outro ponto importante também que eu gostaria de destacar, o jornal O Globo, na edição de 22 de outubro do ano passado, ou seja, há um semestre atrás somente, ele traz dados sobre aposentadorias, na qual foi debatido alguns minutos atrás, no início da discussão, que é objeto desta audiência, e o jornal O Globo trouxe a informação de que a proporção é de 26 aposentados para um novo estatutário. Isso está disponível na internet para quem quiser ver ou comprar, obviamente não teria condição de comprar a edição física, mas pode ver, está na internet. 26 aposentados para um estatutário. A edição de 22 de outubro. Como essa reposição é feita? Não preciso nem responder. Outra informação também que é relevante, que eu vou pontuar aqui, é que nós estamos buscando essa urgência pública através dos membros da Comissão de Educação desde junho do ano passado. Fizemos uma verdadeira peregrinação, assim como bem colocada pela companheira Thais Pogian, nos manifestando através das redes sociais, e-mail, vindas à alerja, e num desses comunicados, através de representantes do gabinete, o deputado Conte Bittencourt, no dia 16 de agosto, um e-mail foi enviado a partir do gabinete do deputado Conte Bittencourt, nos informando que o secretário Wagner-Wichter nos nomearia até o final do ano de 2016. E isso, inclusive, resultaria em uma postergação dessa audiência pública a qual nós reivindicávamos há bastante tempo. A famosa tática de ganhar tempo. E, certamente, isso não se concretizou. Isso não se concretizou. Professor Rodrigo, eu só quero atestar que, de fato, essa informação foi recebida pela Comissão de Educação. que, naquela época, foi a informação que nós recebemos. Sim, eu creio. Bem, em janeiro, eu voltei o contato com os representantes do gabinete do deputado Conte, que preside a Comissão Permanente de Educação, e foi informado que, após o remanejamento, após o redimensionamento da rede estadual, que passou, sucumbiu nesse nefasto projeto de fechamento de turmas, turnos e colégios da rede estadual, que, após isso, ele passaria gradativamente a rever o nosso caso, fato que também não aconteceu. Haja vista que, na última audiência pública, que abordou o planejamento da rede estadual que aconteceu no dia 8 de março, foi dito, não me lembro por correpresentante, mas uma das representantes da SEDUC que estão aqui presentes, de que a GLP, na regional que abarca o município de Duque de Caxias, inclusive, já estaria liberada. Ou seja, o que eu entendo é que está tudo certo lá. Então, já ouve esse redimensionamento. Eu não consigo entender por que o secretário Wagner-Wichter não consegue vir a público, ele não consegue realmente ter transparência, não responde aos inquéritos, aos ofícios que compuseram o inquérito civil 19 barra 16. É uma conduta que não corresponde a um representante do Estado. também se falou aqui sobre contratação de temporários. Colocando que a contratação de temporários não teria nenhuma relação com o nosso caso, tentando se acostar na que elas suprem vagas temporárias que nós sabemos que isso não é verdade. Em alguns casos, sim, mas em muitos casos isso não é verdade. além também da GLP, que, para quem não sabe, nos acompanha através da internet, seria uma espécie de hora extra dos professores que já têm matrícula. A respeito dos temporários, eu destaco o seguinte. Existe processo administrativo E03 barra 001 barra 3528 barra 2016 que ele diz o seguinte, consta no tema, está disponível no site do Proderj de consulta pública a todos que quiserem consultá-lo. renovação e contratação de novos professores. É, renovação e contratação de novos professores. Bem, esse processo não foi iniciado ontem. Ele foi iniciado, não me lembro o mês, mas no ano passado, acho que em meado, abril, março, na verdade, março, abril do ano passado. Isso é uma situação completamente descabida num cenário em que há 927 professores aguardando nomeação. Aliás, sobre esse número de 927, é curioso que a todo momento a CEDUC ela apresenta dados divergentes ao inquérito civil. Fica parecendo que eles não sabem nem as informações que eles mesmos deveriam expor. Talvez seja até por isso que falta publicidade nas informações, falta transparência. É uma verdadeira... Eu prefiro até não dizer o que eu ia classificar aqui agora. Bem, sobre esses temporários, a colega Thais, ela mencionou aqui uma edição no diário oficial do dia 19 de setembro, o qual passei ao deputado Conte, passei ao deputado Valdeck e a outros membros, o deputado Flávio Serafini, o deputado Júlia Neri, também passei por e-mail, e ao Ministério Público, que foi a instituição, aliás, que mais nos representou até então. Em 19 de setembro de 2016, ou seja, já estávamos há meses com todo o processo de missional concluído, simplesmente aguardando o empossamento, o secretário Wagner-Victor, ele finalmente dá publicidade a alguma coisa, fugindo aí da obscuridade. Ele usa as páginas 14 a 30 dessa edição para publicar uma relação numerosa, eu não contei, até porque não tinha esses números, aí já era esperar demais para quem não passa nenhuma informação, mas eu estimo aí que algo em torno de uns 2 mil temporários, sinceramente, é uma estimativa, certamente mais de 1.500, numa tabela, tanto que ela vai de 14 a 30. Ela contempla essas páginas do Diário Oficial. E ali, antes dessa tabela tão vasta, tem uma legenda com números para que os leitores do Diário Oficial pudessem entender o que se referia, uma numeração que varia, não me lembro os números, já tinha 1, 2, 3, um número sequencial, para que os leitores pudessem entender o que se referia àquele número. Eu destaco aqui que o número 3 dessa tabela diz o seguinte, abre aspas, vaga real em disciplina e município para a qual já foi efetivada a convocação de candidato concursado, que se encontra em processo de missional. Isso em 19 de setembro, ou seja, induzindo aos leitores do Diário Oficial que aquelas vagas reais estavam sendo supridas porque concursados estariam em processo de missional, o que não é uma verdade, mas uma falácia, o que até me surpreende, colocou um ponto positivo, que finalmente faltou em alguma publicidade, porque, assim, é impressionante, não tem comunicação, não tem diálogo, não tem debate, não vem a público, é uma conduta muito ruim que é feita. isso no Diário Oficial, ou seja, foi dada publicidade em relação a isso. Agora, eu vou fazer algumas explanações a respeito da Lei Estadual 6, de 1901, que aborda sobre a contratação de profissionais temporários. Eu destaco os seguintes pontos. Artigo 2º, diria o seguinte, abre aspas, para efeito desta lei, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquele que, tendo duração determinada ou previsível, não possa ser satisfeita pela administração pública com os recursos de pessoal disponíveis no momento de sua ocorrência ou que não justifique a criação ou provimento de cargos. Ou seja, desrespeitando uma lei que foi criada por este ente federativo. Eu reforço, é uma lei estadual, que, aliás, ela foi sancionada em 2014 pelo governador Luiz Fernando Pezão. Vocês querem mais desorganização do que essa? eu acho que não existe, não é possível. A própria lei, ou seja, não cumprindo nem a lei que foi sancionada pelo governador atual. Vou mais além. Nessa lei, no inciso quinto, gira o seguinte, se o número de servidores efetivos for insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público. Mais um descumprimento por parte da secretaria. Na linha quinta, para fechar sobre essa lei, gira o seguinte, no caso do inciso quinto do primeiro deste artigo, serão adotadas após a contratação as providências necessárias à realização do concurso público para provimento dos cargos. Ou seja, aqui nessa lei, ainda admoesta que o governo do Estado deve promover concurso público uma vez resolvido essa situação. Ou seja, na verdade, não dá nem provimento àqueles que estão aguardando e fizeram tudo, que largaram seus empregos, que estão se sujeitando a subempregos, ainda mais no período de recessão que nós vivemos. E sem nenhuma informação a ponto de muitos precisarem judicializar essa demanda de levar o caso à imprensa. é falta até mesmo de sensibilidade, falta de empatia e falta de respeito com esses profissionais. É questão de não dar nenhuma informação, que seria o mínimo vir à pública e dar alguma satisfação. Mas não, precisou de uma audiência pública, precisou de judicialização de demandas, de inquérito civil, sem contar que não respeitavam nem os prazos do Ministério Público na resposta de ofícios. Então, assim, é um conjunto da obra horrível, é terrível. Vamos lá. Em um determinado momento, eu conversei com o doutor Emiliano, que eu não gostaria que estivesse aqui, mas está muito bem substituído pelo doutor Carlos Eduardo, eu conversei com ele há pouco tempo e sugeri o seguinte, assim como eu sugeri a ouvidoria da Seduc, que, aliás, não me responde, inclusive me bloquearam na página do Facebook, não sei porquê, acho que o AI-5 deve estar agora lá na ditadura, ninguém pode mais se manifestar, reclamar, expus também a alguns deputados membros dessa Comissão de Educação o seguinte, para que ficasse claro, aí uma sugestão que eu coloco aqui e até gostaria que ficasse registrada. Temporários. Ao contratar temporários, eu acredito que a Secretaria de Educação, além de dar publicidade, ela deveria dizer por qual prazo aquele contrato vai acontecer, está substituindo qual profissional estatutário e por qual motivo aquele profissional estatutário está se ausentando. Poderia, assim, se for o caso de uma licença médica, não estou dizendo que precisaria entrar no mérito de qual patologia, mas pelo menos dizer licença médica ou licença X ou Y para que desse alguma segurança na informação, porque, sinceramente, alguém aqui acredita nas informações que eles passam? Se eles conseguem, num inquérito civil que foi instaurado em 12 de julho, passar uma série de informações difusas, não é possível acreditar, sinceramente, na informação passada por qualquer membro deste governo que não sei nem por que ainda está em vigor. Vamos lá. Em outra oportunidade, eu tive a honra de conversar com o deputado Paulo Ramos, acho que ele está aqui, e ele também ressaltou uma informação muito importante de notoriedade que o Rio Previdência vive um caos, um tremendo rombo nas suas finanças e os profissionais temporários eles não colaboram, porque eles não colaboram com a Previdência do Estado do Rio, enquanto nós, na condição de estatutários, além de lutar contra essa violação, estamos aqui, de toda sorte, a colaborar com a diminuição do rombo do Rio Previdência. Inclusive, eu apresentei um projeto de discussão sobre o número 2016-12-0510, para que a Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social desta Casa, presidida pelo deputado Paulo Ramos, possa discutir isso também, que eu acho muito importante que essa discussão não finde aqui nesta audiência pública. Além da prática de temporários, eu denuncio o uso de GLP, para quem nos acompanha e não sabe, funciona como uma hora extra dos servidores já de carreira, que nós sabemos que ela não é utilizada simplesmente para vagas temporárias, ela também é utilizada para vagas real, haja visto o nosso não provimento, não é possível que não haja uma vaga real a não ser cumprida. Inclusive, sobre essa questão do uso indevido de GLP, eu já aviso aqui, não sei se os representantes da SEDUC sabem, existe uma representação na promotoria de educação de Duque de Caxi sobre investigação de GLP. Então, acredito que estão começando a mexer nesse vespeiro agora. Bem, senhores, e, por trás disso tudo, nós temos aí esse nefasto projeto de encerramento de turmas, turnos e colégios, que certamente tem como pano de fundo a falta de provimento para os professores que aqui se encontram, aqueles que não puderam vir, desses quase mil professores, que, aliás, tem uma ação civil pública da Defensoria para tentar reverter isso, aqui eu vejo que o deputado Flávio Serafini foi uma espécie de patrono desta causa, aqui eu elogio, e, para finalizar, deputado Valdeque, sei que eu já levei bastante tempo fazendo essa explanação, eu gostaria só de fazer aqui alguns últimos agradecimentos, agradecer aos deputados que nos ouviram, em especial ao senhor, em vossa excelência, deputado Valdeque Carneiro, deputado Flávio Serafini, doutor Julianelli, deputado Tio Carlos, deputado Conte Bittencourt, não presente, mas que também nos ouviu, deputado Paulo Ramos, que também presteu solidariedade, em especial ao Ministério Público, que foi a instituição que mais nos representou, as representações sindicais que também prestaram solidariedade à nossa demanda, alguns veículos de imprensa que também repercutiram, repercutiram à nossa causa, e lamento, mais uma vez, que a ausência do secretário Wagner Victor, eu entendo realmente que ele não teria muito o que argumentar aqui, a não ser repetir o mantra do sobrestamento, do decreto de calamidade, mas certamente não explicaria por que ele custe 41 mil mensais, alegando crise. Bem, por fim, levando em conta essa total falta de diálogo, que resultou, após nove meses de cobrança, nesta audiência pública que nós estamos presentes, deixar aqui algumas perguntas que eu gostaria que fossem registradas, e que a Secretaria de Educação certamente não terá condição de responder agora, mas que responda, e eu gostaria de um prazo para essas respostas. Vamos lá. Primeiro, ter já dito brilhantemente pelos meus colegas aqui de quando seremos nomeados impossados, isso é fundamental, essa informação, quando será divulgado um calendário de reposição de quadro docente em razão das aposentadorias, porque não é possível, o jornal Globo disse que são 26 aposentadorias para um novo estatutário, isso em 22 de outubro. Por que a ofidoria da CEDU que não responde mais, não sei se o problema é comigo, sinceramente, não me respondem mais, com base no IC, o Inquérito Civil 19 barra 16, que resultou numa ação civil pública da segunda promotoria de educação, brilhantemente dito pelo colega Rodrigo Simões, a Secretaria de Educação não pediu o provimento das nossas vagas. Por que a Secretaria de Educação não fez isso? Ou a Secretaria de Fazenda está mentindo? Fica aqui também essa pergunta. Outra pergunta é, segundo uma notícia disponível, cujo link eu tenho aqui, está disponível no site da Alerte também, abre aspas, a Seduc abriu mais de 295 mil novas vagas em 2017, inclusive a Seduc se orgulha em dizer que bateu recorde, como que ela vai atender a esta demanda? Será com GLP? Contemporário ou finalmente seremos empossados? O encerramento de turmas e colégios é a justificativa de momento para o não empossamento? Bem, e por fim, considerando que não é possível, até compreendo que não possam responder essas perguntas agora, quando elas serão respondidas e como poderemos consultá-las? Isso é muito importante para que possamos seguir nessa luta pelo nosso empossamento. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade, nomeação já, fora Victor, fora PMDB. Obrigado, professor Rodrigo Santos. queria passar agora a palavra, observando a ordem de chegada das entidades aqui na audiência, a representação do Ministério Público, doutor Carlos Eduardo de Almeida Rabelo, tem a palavra, por favor. Em seguida, o CEP e a UPS intervirão. Obrigado. Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e parabenizar aqui os representantes da Comissão de Educação pela iniciativa da realização dessa audiência pública. Gostaria de cumprimentar os representantes da SEDUC, os representantes dos concursados da SEDUC, entidades sindicais aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. O inquérito civil 19 de 2016 foi muito citado aqui. E eu gostaria de fazer um esclarecimento inicial sobre como funciona o inquérito. O inquérito civil é uma investigação e essa investigação se destina a encontrar uma solução para alguma notícia que chegou ao Ministério Público. Provas serão recolhidas, o Ministério Público vai formar sua opinião sobre aquilo e alguma medida vai ser adotada. Caso a questão tenha sido solucionada, essa investigação pode ser arquivada, encerrada. Muitas das vezes, essas investigações, elas geram um termo de ajustamento de conduta, uma forma consensual de solução da questão que foi levada ao Ministério Público. E no caso do inquérito civil 19, como foi destacado pelo Rodrigo, ele gerou o ajuizamento de uma ação civil pública. Então, é importante destacar que essa investigação no âmbito do Ministério Público já se encerrou. A questão foi submetida ao Poder Judiciário no dia 27 de fevereiro de 2017. Foi distribuída a terceira vara de Fazenda Pública com o pedido de eliminar e está conclusa a juíza de lá desde o dia 6 de março. O Ministério Público vem buscando a interlocução com a juíza para explicar exatamente do que se trata essa ação civil pública. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, já colocando que a questão já não está mais no âmbito da promotoria de justiça, mas submetida ao Poder Judiciário, que vai decidir sobre a questão da convocação, da nomeação e posse imediata desses servidores concursados. Isso é importante que seja colocado e, de uma forma, até me dirigindo novamente a Seduq, que, apesar do ajuizamento da ação, isso não impede uma solução consensual desse conflito. A todo momento, numa ação civil pública, ainda que já ajuizada, pode ser celebrado um termo de ajustamento de conduta, eventualmente homologado pelo próprio juízo. Então, ainda fica aqui e daí a importância ainda dessa realização da audiência pública como instrumento já de efetivação de direitos. Eu gostaria de fazer algumas colocações até me utilizando da argumentação que foi colocada nos autos da inicial da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Inicialmente, foi dito pela subsecretária de gestão de pessoas, Cláudia, que o provimento na CEDUC se dá de três formas. Ele se dá por concurso público, por GLP, que seria uma extensão da carga horária dos professores, e por contratos temporários. Foi colocado que as carências reais são supridas por concurso público, enquanto que as carências temporárias seriam supridas por contratos temporários, além de outras duas situações excepcionais de escala indígena e escola prisional, e a sócio-educativa e prisional. Perfeito. O que foi apurado nos autos do inquérito civil, e aqui até com a indagação que foi feita pelo deputado Flávio Serafim, é sobre quantos afastamentos definitivos foram constatados pela SEDUC no ano de 2016, e foi dito também pela subsecretária que em torno de 3 mil afastamentos definitivos. Eu acho que esses números já demonstram, como foi concluído pelo Ministério Público e que gerou a juizamento dessa ação civil pública, que os contratos temporários, eles têm servido para o preenchimento de carências reais. Isso não há a menor dúvida se uma mera operação aritmética pode concluir que carências reais estão sendo supridas por contratos temporários. Sendo importante consignar, como colocado aqui pelo Rodrigo, que existe um processo administrativo que hoje está com vista para a PGE de contratações temporárias para o ano de 2017. Então, isso mais uma vez demonstra que essas contratações estão servindo para suprir carências reais e não carências temporárias. Dentro do entender, dentro dessa linha adotada pelo Ministério Público, sustentada nessa ação civil pública que foi ajuizada, esse modelo de contratação temporária é ilegal e inconstitucional. Ele fere dispositivos da Constituição e da lei justamente porque esse preenchimento deveria se dar por concurso público, que foi realizado, os candidatos chegaram a ser convocados, participaram de exame admissional, abriram contas em banco para recebimento de seus proventos e não foram nomeados e empossados em decorrência dessa argumentação que foi aqui colocada pela CEDUC. É importante aqui fazer algumas colocações e vou ser breve na minha fala, uma vez que eu acho que o tema aqui já foi bem debatido, as questões que foram objeto de investigação no inquérito, que hoje são objeto da ação civil pública, já foram muito bem colocadas aqui, tanto pela CEDUC na argumentação que foi e nas informações que foram passadas durante a instrução do inquérito, como pelos representantes dos concursados aqui presentes. Inicialmente, uma das questões que é debatida na ação civil pública e que é levada ao Poder Judiciário é a questão da carência real. É importante registrar aqui que houve uma autorização da Comissão de Programação Financeira, do COPOF, autorizando a realização de concurso público com a vocação de até 3 mil professores aprovados. Essa autorização, ela fundamenta-se justamente no fato de que não haveria um desequilíbrio orçamentário por se tratar de reposição, uma vez que o orçamento da Secretaria já contemplaria tal despesa. E por se tratar de reposição de professores, mais uma vez, não há dúvida de que estaríamos diante de carência real e não de carência temporária. E aqui deve ser dito que esse processo administrativo para a prorrogação dos contratos temporários já vigentes e para a contratação de novos profissionais, esse processo administrativo está em fase avançada, hoje com vista para a PGE, para se pronunciar a respeito, provavelmente, da legalidade ou não dessa forma de contratação. Além disso, foram colocadas aqui as questões de limite com gasto de pessoal. O Ministério Público aborda esse tema também na ação civil pública, colocando a exceção ao limite prudencial para reposição de profissionais prevista no artigo 22, parágrafo único, inciso 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 23, que prevê a adequação de gastos, excetuando os setores que estão previstos no artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que já foi colocado aqui pela Rosana, assessora da subsecretaria. Foi pontuado também a questão do decreto de calamidade, que também prevê uma exceção, que é o entendimento aqui colocado também pelo Ministério Público na ação civil pública, e é importante registrar que a própria subsecretaria de política fiscal, ela reconheceu, nos autos do inquérito civil, ainda durante a investigação, que o decreto de calamidade não seria um óbice à contratação desses profissionais já concursados. Isso tudo instrui a ação civil pública, é material que instrui a ação civil pública para ajudar na formação do convencimento do juízo. Por fim, a questão da lei estadual prevendo a prorrogação de validade dos concursos, é importante que seja registrado, que a questão também é debatida aqui na ação civil pública, e me parece que a contratação temporária de servidores, ela já geraria uma violação às regras previstas na Constituição e nas leis federais, no sentido da preterição desses candidatos, tanto os candidatos que estariam dentro do número de vagas, como os candidatos convocados e que estariam no cadastro de reserva. Sobre esse ponto, é importante destacar que a jurisprudência pacífica hoje dos nossos tribunais superiores é no sentido de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito público e subjetivo à nomeação, nomeação e posse. Isso a secretaria certamente tem conhecimento. Então, esses concursados que estariam dentro do número de vagas, eles já teriam e certamente serão nomeados ao final de algum processo, ainda que um processo judicial, que, infelizmente, foi a medida que teve que ser adotada nessa situação. E os candidatos que estão dentro do número de cadastro de reserva, fora do número de vagas previsto no edital, mas no cadastro de reserva, a tese sustentada pelo Ministério Público na ação civil pública é de que esses também fariam jus a essa nomeação justamente porque o Estado já iniciou o seu processo de contratação. a partir da convocação, exames admissionais, e existe uma necessidade real, existe uma carência real desses profissionais hoje na área de saúde, desculpa, na educação. Então, por fim, apenas para finalizar aqui, eu gostaria de destacar aqui a analogia feita pela Thais, no sentido de que os concursados, eles foram, como se eles tivessem sido convidados para uma festa e barrados na porta. Eu acho que, na verdade, a festa não é dos concursados, a festa seria dos alunos. Os concursados, eles foram contratados para trabalhar na festa e foram barrados. Então, sem os concursados, realmente, o que fica prejudicado é o aluno, é o direito à educação de uma maneira ampla. A questão está sendo debatida, já foi submetida ao Crivo do Poder Judiciário, como eu coloquei, para que todos possam acompanhar o andamento desse processo. eu vou passar a numeração dele. A numeração é 0048-173-57-2017. O ajuizamento se deu, como falado, em fevereiro, no final de fevereiro desse ano, e está concluso com a juíza para decidir sobre um pedido de liminar. Ok? Obrigado. Obrigado, doutor Carlos Eduardo Rabelo, por essas informações importantes, inclusive pela informação do ajuizamento da ação. A gente espera até que, antes de qualquer decisão conclusiva, possamos encontrar uma solução dialogada entre as partes aqui implicadas. Eu queria passar a palavra ao professor Marcelo Santana, representando o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP-RJ. Já quase boa tarde a todos e todas, a Comissão de Educação, os deputados. Dizia, antes de eu começar a minha fala, que hoje é o dia da greve nacional de educação por conta da reforma previdenciária e da reforma trabalhista que está querendo ser imposta pelo governo Temer, a rede estadual e as redes municipais e a rede privada também estão todas paradas em protesto contra a reforma da Previdência que vem aí para retirar mais ainda direitos conquistados historicamente pela luta dos trabalhadores. Faremos, inclusive, hoje uma passeata da Candelária até a Central do Brasil e convidamos a todos e todas porque, afinal de contas, essa reforma da Previdência e a reforma administrativa vai afetar todos nós trabalhadores, sejamos nós por trabalhadores públicos ou privados, então a população e a sociedade precisa estar ciente do quão nefasto é esse projeto. Agora, reportando aqui ao tema da audiência pública, eu sou servidor público há muitos anos, na rede municipal eu já atuo há 31 anos, na rede estadual eu atuo há 15 e eu acho que todos nós aqui que somos professores da rede entramos para o concurso público. Então, de fato, a gente tem que considerar que não é um êxito, não, é um cumprimento da Constituição que todos os profissionais da rede pública tendem a entrar para o concurso público. A gente, enquanto sindicato, a gente defende concurso público, a gente não defende contrato temporário, a gente sabe que a categoria, inclusive, faz GLP por questões financeiras, por necessidade de aumentar a sua rendimento, mas a gente também não defende a GLP, a gente defende o provimento e a nomeação para o concurso público. E aí nos chama aqui a atenção algumas coisas que são muito claras, eu acho que para todos, e a gente não consegue entender. Se a gente abre um concurso público, se o governo de executivo abre um concurso público, é porque há uma vaga real. E mais surpreendente ainda, se ele convoca 900 profissionais, é porque há uma carência e uma vaga real para que esses profissionais sejam convocados, convocados em dezembro, eles foram convocados em dezembro, fizeram todo o processo admissional, inclusive a abertura de conta, e todo mundo aqui que é servidor sabe que a última etapa do concurso é a abertura, o exame admissional, você entrega a sua aptidão na metropolitana, que no caso da rede estadual é assim, a gente entrega a aptidão na metropolitana, a abertura da conta, para na semana seguinte, 15 dias no máximo, a gente tomar posse e escolher a escola. E isso não aconteceu até agora, é uma coisa que é lamentável, que a gente, inclusive, gostaria de entender. Não dá para compreender o porquê que não houve a nomeação e a escolha de lotação para esses profissionais, uma vez que eles foram convocados em dezembro de 2015, o último a concluir essa etapa de exame de entregar a documentação na metropolitana foi em maio de 2016, antes, inclusive, do decreto de calamidade pública. Então, quer dizer, essas pessoas deveriam ter sido empossadas, já deveriam ter escolhido escolas, já deveriam estar trabalhando nas suas unidades escolares. Não dá para entender. Cláudio acabou de dizer, inclusive, que a gente teve 3 mil afastamentos definitivos. Se nós temos aqui 923 ou 927, já que há uma distorção desse número, há, inclusive, comprovadamente, necessidade de que esses profissionais tomem posse, que eles sejam nomeados, que eles sejam empossados, que eles escolham escola e que eles já estejam trabalhando. Para além disso, há uma dívida da Secretaria de Educação com o conjunto de profissionais de educação, que é o cumprimento da Lei nº 11.738, que reserva, no mínimo, um terço da carga horária docente para atividade extra-classe. E esse descumprimento da lei é feito, uma vez que também é dito pela SEDUC, que não há profissionais suficientes para que se possa adequar a carga horária para que seja cumprido um terço de atividade extra-classe. Isso é uma forma, inclusive, de que esses profissionais vão entrar para que a lei de 2008 seja cumprida. Há um entendimento da SEDUC, ela já falou de alguns órgãos de governo, de que se cumpre uma vez que é pela hora relógio que se determina um terço da atividade extra-classe. O Conselho Nacional de Educação, ele diz que a hora-aula é determinada pelo ente, pelo governo, pela secretaria, e, no caso aqui da nossa secretaria, é 50 minutos que a gente tem de hora-aula e não hora-relógio. Portanto, a gente entende pelas contas matemáticas que, por exemplo, o professor de 16 horas tem que estar em sala de aula há 10 tempos e não 12 tempos, como é atualmente. Então, há uma carência real. Uma outra coisa também que nos chama muita atenção é essa reestruturação, essa reorganização da rede estadual que, para a gente, ela foi muito perversa, já que ela fechou turmas, turnos e fechou algumas unidades escolares com a justificativa simplesmente econômica. Há um número reduzido de alunos, não é? Em algumas escolas e, por isso, não há justificativa econômica para a Seduc manter aquele espaço, aquela unidade. agora, gente, a educação ela tem de ser vista, a educação pública ela tem de ser vista como investimento no filho da classe trabalhadora e não como despesa. Educação não pode ser considerada como despesa e a gente tem o número de concursados que, aptos, aprovados em concurso, prestaram toda a etapa e não podem ser chamados justamente para quê? Para que a Seduc de fato invista na educação e na educação dos filhos da classe trabalhadora. Isso tem de ser pontuado, esses concursados têm de ser chamados a uma carência real, a uma necessidade, inclusive, isso vai fazer com que a Seduc comece a cumprir a lei de um terço, a lei 11.738. Uma outra coisa também, voltando aqui para a paralisação, para a garantia, para a greve nacional de educação, a gente também tem que, sabe, forçar a comissão de educação. Temos o Código 61, que é uma conquista histórica dessa categoria, que a Seduc, lamentavelmente, vem desrespeitando nos nossos momentos, nos nossos movimentos legítimos de paralisação e de greve nacional, inclusive, é um direito constitucional, a gente tem a garantia do Código 61, isso não vem sendo implementado pela Seduc, que vem colocando o Código 30 no ponto desses profissionais que já estão em possados. E eu acho que está mais do que claro para todo mundo aqui que há vaga para o pessoal, os profissionais passaram por todas as etapas e a etapa seguinte, que todos nós aqui que somos professores conquistados dessa rede passamos, depois do exame médico, depois da aptidão médica, depois da abertura de conta, é de fato a posse e a escolha da escola, então eu acho que isso tem que ser feito imediatamente. e me perdoe, eu acho que não tem que ter nem publicação de contrato temporário, nem porquê do contrato temporário. A Secretaria de Educação, ela tem que ter professor concursado, até porque as escolas precisam de professor também para garantir a lei 11.738, eu acho que a gente tem que sair daqui com uma garantia de data de posse imediata para esses profissionais, não dá para a gente esperar mais. A posse tem que ser imediata, tendo em vista que todas as etapas já foram feitas, já foram cumpridas, e em 2015 já era para esses profissionais estarem empossados e não a gente está ainda no dia 15 de março de 2017 fazendo essa discussão. Obrigado, bom dia para todos. Obrigado, professor Marcelo Santana, que representa aqui o CEP e de Janeiro. Passo a palavra à professora Luciane Azevedo, que representa a União dos Professores Públicos Estaduais, Sindicato, a UPS. Bom dia a todos e todas. Boa tarde. Bom dia aos deputados presentes, ao representante do Ministério Público, aos professores, em especial ao professor Rodrigo Bittencourt, com o qual nós temos dialogado bastante, acompanhando essa luta que ele e mais de 927 concursados estão enfrentando. e, no ano passado, em 2016, nós trouxemos essa demanda aqui em uma das audiências, encaminhamos alguns ofícios ao secretário de Educação, Wagner Victor, mas não obtivemos nenhuma resposta, assim como eles também não têm nenhuma resposta. E o que nos chama atenção aqui é que, por exemplo, na audiência da semana passada foi discutido aqui um aumento significativo do número de alunos que foi um recorde de inscrições em 2017. A própria Seduc colocou isso e nós sabemos que, a cada ano que passa, devido à crise, o número de alunos oriundos da rede privada aumenta para a rede pública, porque, devido à crise, em 2017, com esse recorde de inscrições, a nossa pergunta é assim, como que é feito ou foi realizada uma reorganização, conforme já foi falado aqui, mas do que adianta serem colocados 50, 60 alunos dentro de uma sala de aula? Como é que um professor vai conseguir administrar isso? E nenhum aluno vai conseguir aprender. Então, assim, o redimensionamento foi realizado e a Seduc diz que foi por conta de enxugamento, essa política de enxugamento de gastos que todo o governo está, que é uma justificativa para tudo que o governo está fazendo, mas a educação não pode estar pagando por isso. Então, será que esses temporários que têm o contrato que tem sido estendido ano a ano, será que eles que não passaram para um concurso, será que eles estão aptos a atender essa demanda, essa demanda que aumenta a cada ano? De que forma é feita a avaliação para esses profissionais estarem educando as crianças do nosso Estado? Outra questão que nos surpreende também é o reaproveitamento de professores em disciplinas diferentes de sua formação. Nós recebemos uma informação de que isso está acontecendo, de fato. O professor Rodrigo, o senhor havia nos questionado, nós fomos investigar e realmente está acontecendo. Não houve tempo de responder porque o questionamento foi anteontem, e tivemos essa informação ontem, de que professores de outras áreas, por exemplo, um professor de química dando aula de biologia. Será que isso, será que esse tipo de procedimento é legal? Existe alguma legislação para isso? Eu deixo essa pergunta aqui para a Secretaria de Educação. E será que os nossos alunos merecem isso? Porque será que os professores, eles têm a capacidade, eles estão aptos a ensinar em outra matéria que não são de sua formação? Então, isso também tirando a vaga de um professor habilitado para ser nomeado, habilitado para essa disciplina em que está havendo essa carência e eles não estão sendo nomeados, tirando a vaga desses professores. Quanto ao GLP, nós deixamos claros aqui que somos totalmente contra, porque, além de ser uma exploração para o professor, uma vez que ele não leva nada para a aposentadoria, também está tirando a oportunidade, ocupando a vaga desses professores concursados que estão aptos a serem nomeados. Além das diversas aposentadorias, exonerações e até mesmo falecimentos, então fica, assim, muito evidente a carência desses professores na rede pública e a crise do Estado não pode ser uma justificativa de respeito que esses candidatos estão vivendo. Então, o decreto de calamidade pública, conforme foi colocado aqui pelo deputado Valdeck, ele realmente prevê exceções para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, não pode ser uma desculpa para não nomear esses professores, tendo em vista essa carência que já ficou explícita aqui para todo mundo. o que nos causa tamanha estranheza e uma vergonha, digamos assim, é que, no momento desse de crise, de enxugamento de gastos, o nosso governador tem a coragem de criar uma secretaria, uma secretaria de mulheres e idosos, que foi criada na última sexta-feira, embora tenha sido exonerada ontem a secretária, com um salário de 16 mil reais. Então, assim, não é por falta de recurso, é por falta de prioridade que o governador, é por falta de prioridade, que não prioriza a educação, mas ele cria uma secretaria para atender os interesses próprios, não sei a que interesses ele criou isso, mas ela foi exonerada não por falta de recurso, mas sim por improbidade administrativa, mas fica muito claro que ele não tem, quais são as prioridades do nosso governador. Então, nós queremos deixar aqui, aos senhores deputados, o nosso apelo para que nos auxiliem e se debrucem nessa questão, para que a gente possa evitar essa política nefasta que está acontecendo na educação pública do nosso Estado e que nós possamos sair daqui hoje com uma data, que a CEDUC possa nos dar isso, uma data de empoçamento e nomeação desses concursados. Está bom? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Luciane Azevedo, que aqui representa a UPS. Bom, ouvimos a CEDUC numa rodada inicial, a representação da Defensoria, em seguida os três professores representando os concursados, o Ministério Público, o CEP, a UPS. Nós vamos fazer uma rodada agora com os deputados e, em seguida, a palavra retorna à equipe da CEDUC e uma série de questões que foram levantadas. Eu queria apenas, antes de passar para o primeiro deputado, que é o deputado Tio Carlos, em seguida o doutor Juliane Aé, em seguida o Flávio Serafini, queria apenas organizar um pouco algumas questões que surgiram. Em primeiro lugar, destacar a intervenção da Defensora, que se ausentou momentaneamente, mas que busca estabelecer uma distinção, eu acho que ela é muito importante, entre o que é o processo seletivo e o que é o processo admissional. O processo seletivo, ele se concluiu com a homologação dos resultados do concurso público. Aqui nós falamos de, na verdade, é uma pequena questão para ajudar a limpar a área, Cláudia. Os professores falam em 927, vocês falam em 923, vamos aproveitar para esclarecer isso logo. Os servidores já foram nomeados por ordem judicial. Nomeados por ordem judicial. Olha aí, tem até decisão judicial que já foi, já teve que ser cumprida para a nomeação. Foram... Informação importante para a audiência. Foram pessoas que entraram individualmente com o processo que veio ordem judicial para nomeação. Então, não há uma divergência de dados pela Secretaria Estadual de Educação. São, hoje, 923 professores. Muito bem. Então, temos quatro decisões judiciais que deram, acolheram o pleito de quatro concursados. É importante esse registro aqui. Obrigado, professora Cláudia. Mas, a defensora que retornou à audiência, eu falava da importância de nós distinguirmos o que é o processo seletivo e o que é o processo admissional. porque, na medida em que o concursado aprovado ele é convocado para apresentar documentação e para fazer exames médicos, já se deflagrou o processo admissional que se conclui com a nomeação, com a posse, com a lotação do servidor. Então, ou seja, já não estamos mais vendo se ele tem mérito acadêmico. Já passamos dessa etapa. Então, foi a própria Secretaria quem deflagrou o processo admissional. Isso é um dado importante aqui. E aí, uma questão que surgiu, eu queria sistematizá-la, que é a seguinte. Ora, esses concursados são oriundos, salvo engano, de quatro concursos diferentes. 11, 13, 1, 13, 2 e 14. houve uma ampla convocação em dezembro de 2015, de 2015, perfeitamente. Ora, quando se fez essa convocação, obviamente, ela é produto de um planejamento da gestão da educação, havia uma demanda, uma carência real que justificou a convocação. Ora, se havia essa carência real, se não há contratos, se esses concursados não foram nomeados, empossados e lotados, e se houve ainda, em 2016, um desligamento definitivo de 3 mil profissionais da educação, como que a secretaria equacionou ou pretende equacionar essa carência real? Porque havia em 2015, ela estava posta, tanto que houve uma ampla convocação. A subsecretária de gestão de pessoas afirma que não se trabalha praticamente, aliás, o percentual, de fato, se for desta ordem, Rosana, é baixíssimo, você tem razão, você tem razão, é baixíssimo. Então, se há um baixíssimo percentual de contratos, se havia uma carência real em 2015, se ainda por cima são desligados em caráter definitivo por aposentadoria, exoneração, o falecimento, 3 mil servidores. Como se equacionou essa carência real? Isso é uma questão que não está ainda completamente elucidada. Uma outra questão ainda que eu quero aqui levantar, de maneira muito clara e direta, e respeitosa, há uma série de ilações que são feitas, interpretações, e eu quero que seja respondido. Há alguma relação entre a tentativa de equacionar essa carência com o planejamento feito no ano passado que previu o fechamento de escolas, fechamento de turnos, fechamento de turmas? Então, seria importante que a Seduc se colocasse. O discurso da otimização da oferta, enfim, teria a ver com essa tentativa de equacionar a carência sem admitir novos professores? É muito importante que a Seduc se responda claramente, que eu estou formulando claramente. Há alguma relação e olha que a Comissão de Educação foi muito crítica em relação a esse processo, pela própria forma como ele se desenvolveu, a nosso juízo, que fala aqui pela Comissão, com pouquíssimo diálogo com as comunidades escolares, mas, assim, a questão que ele levanta não é nem essa agora. Afinal de contas, há uma relação entre essas duas coisas que ele ouvi da equipe da Seduc esse aspecto. O professor Marcelo levanta uma questão que é muito importante, das dificuldades que as redes têm de cumprimento efetivo da lei federal que instituiu o piso salarial nacional do magistério e também um terço fora de sala de aula para efeitos de avaliação, planejamento, estudos, enfim. Ora, sem contratar professores, nunca será possível cumprir essa lei, que é uma lei de 2008. E, por último, eu quero aqui dizer o seguinte, há um inquérito civil, desculpe, há uma ação já ajuizada, decorrente de um inquérito civil. Nós queremos muito, a Comissão de Educação gostaria muito de contribuir para que a gente pudesse resolver essa questão sem que isso tenha que ser decidido judicialmente. Ainda há tempo, ainda é possível, a gente precisa ouvir da Seduc se há um compromisso em torno de um prazo para que esses 923, não mais 927, sejam, afinal de contas, nomeados, empossados e lotados nas escolas em que irão trabalhar com professores da rede estadual. Do contrário, eu acho que a gente tem Flávio, Julianelli e Tio Carlos que a gente, inclusive, provocar o próprio governador do Estado. Porque se a Seduc não tem capacidade, não tiver capacidade, não é capacidade técnica, mas capacidade, dadas as circunstâncias, de assumir um compromisso formal com, cronológico, com data, a gente tem que buscar uma autoridade que seja superior à Seduc. Portanto, ficam aqui essas questões e eu passo a palavra ao deputado Tio Carlos por ordem de chegada aqui. Bom dia a todos e todas. Presidente, eu quero dizer que parece que toda semana eu saio em defesa dessa gestão da Seduc. Mas hoje, eu fico realmente sem ter o que falar. Primeiro, hoje, eu gostaria que o secretário estivesse aqui. Porque esta solução, e aí, professora Cláudia, tenho certeza que vai ajudar a melhorar o desenvolvimento do trabalho de todos da Seduc. Esse questionamento de por que não chamá-los à medida em que a gente sabe, foi colocado aqui, existe a carência real. Por mais que vossas senhorias tenham se esmerado na reestruturação, a gente sabe que tem essa carência. Quando lança-se mão da GLP, é exatamente porque existe a carência. E, nesse entendimento, o Ministério Público, brilhantemente, quando hoje já existe uma ação, vocês não têm a menor dúvida que irão perder e que vocês terão que chamar um pleito que pode ser resolvido na política do consenso, do entendimento de que o secretário, se não tem, hoje não existe nem impeditivo, porque essa desculpa, não decreto, a lei, existe a excepcionalidade na educação. Então, não há nada que impeça o chamamento desses professores. até porque as senhoras são servidoras concursadas, se coloquem no lugar deles à medida em que vocês já passaram por isso. E eu quero dizer que aqui, quando a professora Rosana, que é brilhante, cita de forma muito objetiva que o maior patrimônio que a Seduq tem são pessoas. Então, é nesse sentido que vocês precisam valorizar, enriquecer esse patrimônio, porque passaram pelo crivo do concurso público, passaram por todos os crivos, na medida em que, por exemplo, criaram-se uma expectativa de se abrir uma conta em banco, e hoje são 900, será que esses 923, é isso? Eles vão causar maior dano ao erário público, ou então vai acabar com a economia do Estado, mais, vai afundar, mas não. Então, aqui a nossa preocupação, professora Cláudia, pelo respeito que eu tenho nessa gestão, quando o cidadão lá coloca uma grande interrogação no salário do Victor, eu até passo por cima, mas é porque servidor, se ele tem esse salário, como membro da Petrobras, ele acrescentou, enfim, méritos para isso. Mas o que eu quero dizer é que hoje, o secretário Victor, tem que chamar, sim, o governador. Foi feito isso aqui, nesta casa, na comissão de segurança, onde exatamente o mesmo drama de profissionais que fizeram, quer dizer, estudantes ou pessoas que fizeram concurso, foram aprovados, o governador assumiu um compromisso de chamá-los de forma até dividida, não cumpriu e acabamos discutindo, e aqui, através da política, da força, da boa vontade, e aí, sim, eu quero pedir e provocar o secretário Wagner Victor. Ele sabe a admiração que eu tenho pelo gestor que é, mas ele não pode fugir a essa discussão e apresentar uma solução, se não de forma imediata, porque vai ser feio demais vocês, uma liminar, como já tem três ou quatro aí que foram chamados, porque é óbvio, qualquer um vai dar ganho de causa. Então, eu peço aqui, de forma, sempre me dirijo de forma muito respeitosa aos senhores e senhoras. A Seduc, venha, eu sei que é uma pasta complicada, difícil, com problemas diários, mas esse não é um problema, essa talvez seja uma solução. A senhora sabe que tem escolas que manda a criança para casa porque não tem professor? E é isso que a gente fica preocupado. Nós passamos uma lei, aqui, espero que vire lei, que é de minha autoria, mas já é no município do Rio de Janeiro, os professores, alguns maus professores que não entenderam a lei, me criticaram quando eu fiz uma lei obrigando que a criança quando vai para a escola, na ausência do profissional, do professor, essa criança tem que ficar na escola. E aí, virou lei, o profeito Eduardo Paes sancionou, e quando ele sancionou, ele foi obrigado a chamar os concursados que estavam no banco. Então, eu espero imensamente que essa lei possa contribuir. E eu, de novo aqui, quero reiterar o meu respeito que eu tenho por essa pasta, por essa gestão, mas, nesse caso, vocês, quer dizer, senhores e senhoras, e o secretário Victor, eu estarei cobrando dele uma posição para essas pessoas. A maior riqueza que a CEDU que tem são as pessoas. Então, vocês não podem tratar essas pessoas, até porque lançaram o concurso porque precisam. E, nesse momento, a gente precisa dar uma solução na política e, principalmente, aí no caso da justiça. É reparar essa injustiça com essas pessoas. Então, aqui, leve a minha indignação porque eu tenho certeza que o secretário Victor vai ter que dar uma resposta. Obrigado. Obrigado, deputado Tio Carlos. Passo agora a palavra ao deputado doutor Julianelli. Boa tarde, presidente, senhores deputados, senhores representantes da CEDUC, professores, senhoras e senhores. Primeiro, eu gostaria de dizer que o mandato vai estar na Candelária para protestar contra as reformas da Previdência que o PMDB da Lava Jato tenta impingir o povo brasileiro sem a devida discussão. De uma maneira assodada, de uma maneira que, na verdade, pretende garantir que pequenos segmentos da sociedade brasileira se beneficiem à custa da grande, da imensa maioria dos cidadãos. presidente Valdeck, Vossa Excelência já colocou na sua fala grande parte do pensamento de todos nós. De repente, eu vou aqui me repetir um pouco, repetir a fala de Vossa Excelência. Mas eu volto àquela fala do secretário Victor aqui quando desfiou as suas formações, incluindo a formação em Harvard. Então, o que eu trato, o garoto de Harvard, que não é tão garoto mais, ele, na verdade, ele busca servir a interesses que estão bem determinados. Foi assim na SEDAI, foi assim na FAETEC, está sendo assim na SEDUC. A destruição da coisa pública em benefício da coisa privada. É para isso que ele está ali e para isso e todas as ações vão ser direcionadas dessa maneira. Vão ser direcionadas dessa maneira. Os números que a própria SEDUC traz aqui, de 3 mil afastamentos com aposentadoria, por desistência, por qualquer motivo, torna bem claro, bem claro, que o não chamamento, a não admissão dos professores que estão aqui já aprovados e submetidos a exame médico no qual foram aprovados também, não tem a menor razão de ser. Mas, voltando aqui a várias audiências que tivemos aqui nessa casa, está claro que passa obrigatoriamente pela perda de turnos, turmas e escolas, no qual a sobra de professores é que vai ser usada para cumprir essas 3 mil vagas. O fio da meada está ali. São esses professores que estão sobrando, entre aspas, em função da perda de turmas, turnos e escolas, como foi motivo de debate aqui nessa casa e grupos de deputados dessa comissão. Nós fomos para a Volta Redonda, vocês foram para Niterói, outros foram para tentar evitar a perda dessas unidades escolares, com certeza demonstro, professores, claramente, que são esses professores que estão sobrando que vão ser usados. Em descumprimento de um outro acordo também feito nessa casa, um professor com uma matrícula numa escola, com um acordo que foi feito aqui e que não vai ser cumprido também. Professores vão ter que trabalhar em várias escolas para dar prosseguimento a essa visão mercantilista da escola pública que está sendo implementada pela gestão de Wagner Victor, que, na verdade, respondo, reafirmo, é a visão do governo do Estado do Rio de Janeiro que se ampara em Pesão e Dornetes. Ele simplesmente é o executor de uma política. Na verdade, pela formação dele, ele se adequa exatamente a isso que se quer. Desrespeito com professores, desrespeito com os alunos, desrespeito com os próprios pais dos alunos, a falta de manutenção das escolas, o descumprimento de todas as promessas feitas, levam exatamente naquele ponto final que se almeja em um futuro, que é a destruição da escola pública e empurrar os alunos da escola pública de uma maneira ou de outra para a escola privada. É isso que se quer. É isso que se busca aqui nessa gestão ideológica do PMDB em relação à escola pública. Eu fico preocupado também e alerto a senhora, professora Cláudia Reibolt. A senhora ocupa uma subsecretaria. O Ministério Público, a Justiça, já se pronunciou várias vezes a propósito desses contratos temporários. E a senhora, com certeza, está tendo um papel como parte de uma engrenagem, de uma administração em que pode, no futuro, ser questionada em relação a essa política de contratos que já foi, como falei, já tem, como falei, decisões no passado. Nós, quando chegamos aqui, vimos decisões semelhantes no CAPS-UERJ a respeito desses contratos. Então, é importante que a senhora esteja atenta na utilização desse mecanismo que, muitas vezes, algumas vezes, pode ser necessário, mas que não pode ser usado de maneira abusiva no sentido de impedir a contratação de professores, a admissão de professores concursados. Porque, no futuro, e a senhora é jovem e eu já sou velho, no futuro, o que se vê é o seguinte, acaba arrebentando na mão do mais fraco. Então, eu faço aqui essa minha fala exatamente por isso. Eu não vejo nada diferente daquilo que se quer fazer, daquilo que está programado para fazer, de destruição da escola pública. E todas essas discussões, elas se fazem em função de ações decorrentes desse objetivo maior. Nós aqui continuaremos lutando, em determinado momento, infelizmente, continuaremos latindo para a lua, estou falando de mim, mas não vamos deixar de apontar essas situações que me dão a cada dia, a cada audiência que eu vejo aqui, mais certeza de que é exatamente isso que se pretende em relação à escola pública no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado doutor Julianelli. Tem a palavra agora o deputado Flávio Serafini. bom dia a todas e todos, especialmente aí aos meus colegas, professores que estão nessa batalha para exercer o seu direito de ensinar. Esperamos que em breve essa situação se resolva. gostaria de destacar que a gente está diante de uma situação na Secretaria de Educação que é uma situação ímpar. Porque se a gente observa, por exemplo, o que aconteceu com a Polícia Civil quando diversos concursados com direito a ser nomeados não estavam sendo convocados é que a chefia da Polícia Civil assumindo a sua carência de profissionais se posicionava favoravelmente à convocação. A gente olha nos diferentes órgãos da administração e os seus gestores diretos assumem essa necessidade de novos profissionais, uma vez que é sabido que ainda não conseguimos consolidar as políticas públicas no Rio de Janeiro a ponto de oferecer e garantir os direitos sociais que estão previstos na nossa Constituição e que a nossa população merece. Isso nas diferentes áreas. E a gente tem tido dos gestores diretos das diferentes áreas esse reconhecimento. O que tem sido importante para fortalecer a demanda da população e a demanda dos profissionais para que a gente consiga resolver essas situações? Na área da educação, não. Na Secretaria de Educação, a gente tem um discurso diferente que está sendo desenvolvido. E me parece que esse discurso se fortalece muito, especialmente a partir da entrada do secretário Wagner Victor. Então, eu gostaria de dirigir aqui a representação da Secretaria, acho que, na sua totalidade, feita por profissionais concursados, é que é evidente que a gente já tem uma linha de continuidade dentro da Secretaria de Educação há algum tempo que tenta, de alguma forma, reorganizar a oferta da educação estadual. essa linha, ela vinha se pautando especialmente pela redução da oferta do segundo segmento do ensino fundamental, segmento no qual a Secretaria de Educação ainda tem um peso considerável, mas se considera desresponsabilizado. Esse é um debate que já fizemos aqui nessa comissão há algum tempo e já colocamos que temos divergências sobre isso, especialmente à luz de legislações recentes que ampliaram as responsabilidades dos municípios na oferta da educação infantil. Isso já era uma pressão permanente e, sem dúvida nenhuma, é uma pressão de continuidade nessa linha. Mas, desde que a Secretaria de Educação foi assumida pelo Wagner-Wichter, é evidente que se aprofunda uma outra linha. E, quando aqui é colocado que os contratos estão sendo reduzidos temporários, de que as GLPs estão sendo reduzidas, eu acredito que o objetivo que vocês estão buscando é reduzir todas as formas de contratação de novos profissionais, sejam elas temporários, sejam elas GLPs, sejam elas com vocação de novos servidores concursados. Porque o secretário Wagner-Wichter, ele coloca alguns objetivos administrativos à frente da garantia dos direitos sociais da população. Foi isso que ele fez à frente da FAETEC, quando a FAETEC foi a única pasta de toda ciência e tecnologia que reduziu o valor das suas bolsas, expulsando centenas de cotistas que dependiam das bolsas para se manter estudando das cadeiras da FAETEC. O que está em jogo hoje na SEDUC, o que está sendo instrumentalizado, é uma tentativa de otimizar a secretaria que parte de pressupostos republicanos com quais nós aqui partilhamos, mas que na prática tem se dado de uma forma com uma intensidade, com uma falta de diálogo, com uma falta de democracia, que o resultado final disso está sendo a negação de direitos, a negação de direito à escola pública, de alunos que estão tendo seus turnos, suas turmas encerradas, sem sequer ter direito à terminalidade, a negação do direito de profissionais concursados, convocados, que não conseguem entrar em exercício porque a SEDUC ainda está à espera do que vai ser liberado de profissionais com essa sua reorganização para ver se vai ser necessário convocar alguma coisa. É importante destacar que o decreto da calamidade não estabelece nenhuma vedação à nomeação de novos profissionais. Nós estamos diante de uma orientação de governo, não de uma situação que não possa ser modificada. se a gente tem 3 mil profissionais no ano de 2016 saindo da rede, é evidente que seria razoável que pelo menos uma parte dessas saídas contassem com reposição. Se fossem convocados os 923 que hoje estão nessa lista de espera, já convocados só esperando para serem nomeados e empossados, mesmo assim a gente teria uma reposição de menos da metade do número de profissionais que somente no ano de 2016 saiu da rede estadual. É uma conta matemática fácil de se fazer e que na verdade reflete uma orientação política desse governo. Assim como é uma orientação política desse governo, recriar uma secretaria, como foi dito aqui pela representante da UPS, numa pasta cujos convênios estão todos com repasse de verbas atrasados, que instituições estão sendo fechadas, o movimento de mulheres de São Gonçalo que atende mulheres, adolescentes, vítimas de estupro teve que entregar sua sede de estupro e de violência. Enquanto isso, o Pesão recria uma secretaria para abrigar uma rena Lava Jato cuja nomeação poderia criar novas dificuldades para o desenvolvimento dos processos envolvendo o ex-deputado Eduardo Cunha, porque para quem não se lembra, essa quase secretária de Pesão, a senhora Solange Almeida, é aquela que expediu os requerimentos de informação para as empresas Mitsui e Samsung naquele primeiro processo que veio à tona contra o deputado Eduardo Cunha, distorção de 5 milhões de dólares dessas empresas que tinham contratos com a Petrobras para a construção de sondas. Cito esse exemplo para deixar claro a nossa leitura de que a gente está diante de uma opção política e é realmente lamentável que o desdobramento dessa opção política seja deixar centenas de profissionais impossibilitados de entrar no exercício da sua função e milhares de alunos sendo sacrificados por uma reorganização escolar perversa que em diversas situações tem tido como consequência a negação do acesso à educação e da conclusão especialmente no segmento da educação de jovens e adultos que é o segmento que em diversos lugares onde a gente tem acompanhado tem sido especialmente atacado por essa gestão e é o segmento onde a participação do aluno na sua vida escolar é mais difícil é mais marcado por descontinuidade e quaisquer mudanças interferem diretamente nessa possibilidade de conclusão então eu gostaria de concluir a minha fala dizendo que vamos trabalhar para que se acelere essa decisão judicial para que a Seduc faça essa convocação porque entendemos que estamos diante claramente da negação de direitos da negação de direitos desses profissionais concursados da negação de direitos dos estudantes que não estão podendo contar com esses profissionais concursados ou porque estão ainda com o número de profissionais contratados que não se submeteram a concurso público ou porque estão sendo vítimas desse processo de reorganização escolar que como já descrevi aqui é perverso se a Seduc não tiver capacidade de alterar a sua diretriz e buscar acordos dentro da própria secretaria para acelerar essas convocações a Seduc vai ficar se colocando numa situação parecida com a que o próprio governo no geral tem se colocado quando toma medidas por exemplo quando a nomeação da Sassolange Almeida em que ou vai ter que se submeter a uma decisão judicial ou vai ter que se submeter a uma derrota política esperamos que o corpo técnico da Seduc consiga pressionar o secretário o conjunto do governo para que não persista essa situação de negação de direitos obrigado deputado Flávio Serafini e devolvo a palavra agora a representação da Seduc professora Cláudia Reibold em primeiro lugar reagindo as questões que foram levantadas na audiência só um último elemento é que na nossa última audiência pública há uma semana a gente deliberou e encaminhou para a Secretaria de Educação uma solicitação relativa ao detalhamento da oferta de vagas isso isso ainda não chegou essa resposta ainda não chegou a comissão de educação então gostaria de reforçar essa solicitação porque obviamente isso é um dos elementos que estão por trás desse conjunto de debates que a gente tem feito oferta de vagas de fundamental médio nas diferentes regiões quanto as ativas quanto as ociosas isso bom gostaria de lembrar também que foi feito um compromisso de que seria encaminhado para cá também um documento a respeito de como através de uma portaria como se dará a extinção de cursos turmas e que chegaria aqui a discussão dos critérios para que esse tipo de medida seja tomada vocês estão lembrados disso em relação ao planejamento da oferta para que a gente não possa vivenciar novamente a situação vivida desde dezembro do ano passado sem que as pessoas soubessem exatamente que critérios estavam presidindo esse planejamento e aí a comissão inclui deu um prazo que se do contrário a gente faria por lei até maio mas estamos ainda dentro do prazo que a gente pactuou aguardando aí a minuta por parte da Seduc bom nós trabalhamos aqui mostramos a vocês alguns dos critérios e alguns motivos dos quais nós não nomeamos os servidores infelizmente a conversa ficou muito no nível do decreto da calamidade pública ele é um fator que nos deixa muito apreensiva mas não é o único motivo nós explicamos isso várias vezes e deputado conheço bem sim uma escola estou há 26 anos nessa casa fui diretora durante 8 anos de escola então conheço o que é escola estou há 12 anos dentro da Secretaria Estadual de Educação já passei por várias funções dentro da Secretaria e hoje nessa função de subsecretária de gestão de pessoas num ano muito difícil que a gente começou final de 2015 foi quando eu assumi nesta subsecretaria iniciando parcelamento de salário uma greve longa ocupação e todos os dias eu sei exatamente as atribuições que tem uma subsecretária nossa equipe não foge as nossas atribuições as nossas responsabilidades trabalhamos todos os dias não assinamos nada que não seja passado pelo jurídico da Secretaria ou pela PGE tomamos todo o cuidado porque entendemos que todo gestor público é passível de muitas ações então somos responsáveis talvez tenhamos uma opinião como professor mas quando você está no cargo de um gestor público você precisa ser responsável e pensar como gestor público daquela área nós em momento nenhum falamos aqui que nós não temos carência temos carência temporária e temos carência é real a nossa orientação aos nossos CRGPs porque toda diretoria regional ela possui um coordenador de gestão de pessoas essa orientação é dada aos nossos coordenadores para que não seja colocado o contrato em lugar de uma carência real e aí é o diretor da unidade escolar que elabora o quadro de horários a gente acompanha como a gente acompanha as questões da JLP ela não é liberada automaticamente o professor ele pede e isso é autorizado ou não para a Secretaria de Educação nós temos feito vários esforços para que os nossos alunos porque eu além de ser servidor eu fui aluna dessa rede então eu acredito na rede estadual e é por causa disso que eu saio da minha casa todos os dias para ir trabalhar na Secretaria Estadual de Educação e eu acredito nela e acho uma pena que tem tanta gente aqui nessa sala que não acredita mais nesta instituição é uma instituição da qual a gente tem maior responsabilidade nós lidamos com a vida de quase um milhão de alunos 84 mil servidores ativos e 84 mil servidores inativos que procuram a Secretaria Estadual de Educação então nós colocamos algum dos motivos que fez com que a gente não conseguisse fazer a nomeação dessas pessoas que preiteiam a sua vaga e que tem motivo nós estamos aqui dizendo que nós não vamos nomear eu não tenho uma data para dar para os senhores nesse momento para uma nomeação e eu jamais vou falar uma coisa que eu não vou cumprir jamais então eu não tenho uma data para dizer para os senhores o dia que vocês serão nomeados levaremos tudo que foi ouvido aqui nós anotamos tudo e vamos conversar com o secretário Wagner Victor sim que tem nos dado total apoio no nosso trabalho e assim que nós tivermos alguma alguma novidade ou alguma data precisa a gente entra em contato com a própria comissão ou com a representatividade dos professores enfim Ministério Público Defessoria respondemos sim sempre ao Ministério Público e à Defessoria Pública isso é uma obrigação nossa como gestor público não é dever não é favor nenhum é obrigação e nós fizemos alguns assim eu só queria lembrar que nós nos comprometemos a manter os professores em unidade escolar e nós hoje temos na nossa rede 94,13% dos professores fidelizados em uma única escola nós não descumprimos acordos firmados anteriormente está aqui o sindicato dos professores o professor Marcelo nós quase que falamos aliás quase não falamos diariamente com o sindicato eles tem o meu telefone eles tem o meu e-mail quando acontece alguma coisa que não está dentro desse perfil eu sou comunicada imediatamente e de imediato eu respondo todos os questionamentos dos sindicatos e na audiência passada quando foi dito isso eu vi que algumas pessoas perguntaram mas preciso uma subsecretária é que na estrutura os coordenadores de gestão de pessoas eles são ligados direto a mim então todos os dias várias vezes eu falo com os coordenadores de gestão de cada regional e a gente fica levantando o que tem de carência o que temos ainda professor excedente é claro que o repanejamento da secretaria de educação ele vai impactar sim em uma de sobra ou carência ou excedente seja o nome que a gente for colocar de servidores nós entramos agora na campanha dos 30 dias é uma campanha muito importante para nós que é a campanha que a gente agora vai ver se é a pessoa que realmente o aluno que procurou unidade escolar ele efetuou sua matrícula se ele está frequentando então infelizmente o ano de 2016 ele foi um ano atípico em muitas questões não só financeira então nós estamos trabalhando enquanto a secretaria de educação somos técnicas sim somos professores e técnicas estamos trabalhando para que todos esses problemas possam ser resolvidos professora Cláudia eu queria aqui rapidamente me colocar não mas me permita deputado um minutinho só porque evidentemente que o debate que travamos aqui e as questões que levantamos aqui não são questões que levantamos individualmente as pessoas que compõem as equipes mas há uma equipe de gestão há uma gestão há um governo enfim então eu quero aqui dizer em primeiro lugar porque não quis interromper naquele momento que eu realmente não sei a quem vossa senhoria se refere quando diz que nesta sala quem não acredite na escola pública assim por parte da comissão de educação nós temos um respeito e uma aposta muito grande na escola pública estadual tanto é assim que boa parte das audiências públicas que a comissão de educação realiza ao longo do ano tem a ver com desafios e questões que dizem respeito à rede estadual de educação à rede Faietec do meu ponto de vista não sei se fala por toda a comissão quem tem dado sucessivas demonstrações de desapreço à educação estadual são as autoridades principais do governo da senhora então eu queria deixar isso muito claro a comissão de educação tem muito respeito e muita aposta pela educação pública estadual tanto é assim que ainda não conseguimos entender é uma questão que eu queria relançar é como que a Seduc lidou com o desafio da carência a carência real que estava posta em dezembro de 2015 quando se fez uma grande convocação esses profissionais não foram nomeados como nós sabemos aqui é objeto da audiência portanto essa carência real não foi suprida além disso houve desligamento definitivo de 3 mil profissionais no ano passado então como que se lidou com essa carência real de que maneira isso foi contornado eu sinceramente ainda não consegui entender por isso que relanço a pergunta não é uma questão de algibeira que realmente até matematicamente não dá para entender havia uma carência real tanto é assim que se fez uma grande convocação uma grande convocação os profissionais 923 ainda estão aguardando nomeação portanto essa carência não foi suprida essa carência deve ter aumentado em função do desligamento de 3 mil de 3 mil profissionais da educação em caráter definitivo no ano passado mas ainda em função da informação dada pela própria Seduc em audiência recente acho que na última quando disse que em 2017 tinha havido uma oferta recorde de vagas então portanto esses dados parecem não combinados a pergunta que persiste ainda é como que a Seduc sem chamar sem nomear os convocados tem conseguido lidar com essa carência real de vagas os quadros de horários das unidades escolares eles estão sendo ainda elaborados nem todos estão fechados porque nós ainda temos escolas terminando o ano letivo de 2016 então como nós estamos lidando com a carência é levantando todos os servidores né nós tínhamos servidores também em outras funções como articulador pedagógico esses professores estão retornando para a sala de aula não são professores nem orientadores nem coordenadores pedagógicos eram professores que tinham alguma sobra na sua matrícula e que acabava ficando como articulador esses professores estão retornando para a sala de aula está vendo a reorganização da rede e agora vem a campanha de 30 dias então a gente acredita que esses movimentos que foram feitos na rede eles diminuíram muito a nossa carência é o que a gente tem distração de todos os dias de relatório que a gente acompanha para estar levantando carência e diminuindo retornos dos cedidos nós tivemos convocamos em janeiro nós em janeiro nós fizemos o retorno de alguns servidores cedidos e muitos servidores que se aposentam também eles já não estão em regência porque a gente teve um momento que só podia pegar licença especial quem fosse para a aposentadoria então a maioria das pessoas que aposentam antes ela tira seis três meses de licença especial até mais então esses professores nem todos aposentados ou todos que se afastaram eles saem diretamente de uma regência de turma ele pode estar em uma função extra quadro ele pode estar como diretor ele pode estar como uma pessoa que trabalha dentro da secretaria a gente não pode dizer nesse momento que eu vou mandar para os senhores que as três mil pessoas que tiveram afastamento eram professores regentes provavelmente não eram mas subsecretária só uma pergunta em dezembro de 2016 qual era o valor exato dessa demanda por novos profissionais como é que a senhora tem falado demanda efetiva não é carência real carência real qual era em dezembro de 2016 antes desse processo de reorganização que vai obviamente não trouxe aqui a carência do final do ano presidente se puder acrescentar essa informação então ao relatório que vai ser encaminhado com a missão de educação deputado doutor Julianelli obrigado presidente eu queria deixar bem claro que não falo quando na minha fala não quer de maneira nenhuma dizer que não acredito na equipe e até porque eu como a senhora sou aluno da escola pública sou casado com uma professora aposentada da escola pública estadual e sou filho de uma professora aposentada estadual então tenho todo um background um passado de acreditar na escola pública já falei estou falando para a senhora e já falei para o seu secretário mas eu não não entendo como que esses números que foram apresentados aqui uma carência de 3 mil professores da mesma maneira que colocou o presidente não se enquadra 3 mil uma carência de 3 mil uma contratação de 500 e dizer que vai ser suprido de uma maneira eu acredito que a senhora vai informar essa casa como foi pedido como que isso vai ser feito mas eu tenho posso dizer para a senhora que eu vi claramente uma e foi motivo de discussão aqui vou terminar presidente motivo de discussão aqui seguidamente a fala de que não é função do estado o ensino fundamental que o estado não pode se responsabilizar pelo ensino fundamental então se nós temos aqui uma fala como essa que não tem previsão legal exato não temos escutamos aqui uma fala assim do seu secretário do nosso secretário vamos chamar assim eu também sou cidadão fluminense eu quero crer que alguma coisa nessa carência vai ser solucionada com uma sobra de professores porque com certeza com certeza e foi uma audiência pública aqui extremamente difícil quando se discutiu o fim de cursos turmas e escolas né então eu entendo e acredito que a senhora vai poder explicar mas não entendo vocês todos como não acreditando em vocês eu acredito na escola pública com vocês acredito só que os números não estão mostrando isso aí eu termino aqui senhor presidente para não polemizar e depois no futuro com os números que a senhora vai enviar com certeza nós vamos avançar mas o que está em discussão aqui realmente são esses professores que estão concursados e aprovados no exame médico bom eu queria em primeiro lugar aqui para a gente concluir dizer a professora Cláudia e a equipe que quem preside essa audiência hoje é filho da escola pública estadual com muito orgulho foi aluno do colégio estadual Brigadeiro Chor na Taquara em Jacarepaguá onde tive uma excelente formação diga-se passagem do liceu de campo bom eu queria dizer o seguinte em primeiro lugar aqui que nós vamos a comissão de educação senhor promotor senhora defensora nós vamos buscar uma audiência com a meritíssima juíza que preside essa ação civil pública que já está inclusive em fase de conclusão queremos dialogar com a juíza assim como dialogamos com o MP com a defensoria e queria que fosse comunicado ao secretário Wagner Victor que a comissão dá um prazo a Seduc até 31 de março para a apresentação de um cronograma para a convocação desses profissionais da educação até o final deste mês a comissão quer saber qual o planejamento cronológico da Seduc para iniciar as nomeações porque do contrário se nós não tivermos informações até 31 de março acho que nós temos que buscar senhores deputados interlocução direta com o governador do estado porque portanto portanto aqui é um prazo é um ano letivo que está começando é uma série de desafios relacionados ao início do ano 2017 decorrentes inclusive do ano enfim muito atípico e muito turbulento que foi 2016 mas é um prazo de 15 dias para que a Seduc comunique a comissão de educação oficialmente qual o seu planejamento cronológico para a convocação desses 923 professores já estou anunciando que do contrário a comissão de educação vai entender que a interlocução com a Seduc não prospera e vai buscar interlocução diretamente com o Palácio Guanabara enquanto entremente simultaneamente vai buscar interlocução também com a com a juíza que preside a ação civil pública já mencionada pelo promotor por último dizer que os deputados desta comissão que estão aqui presentes na audiência são solidários a luta dos profissionais da educação que hoje se manifestam em todo o Brasil contra o confisco de seus direitos seja em relação a legislação trabalhista seja em relação a reforma previdenciária portanto esses deputados são solidários a esta luta e eu queria deixar isso registrado antes que a audiência termine deputado Flávio Serafine antes de vossa excelência encerrar só nesse ainda nesse esforço que a gente tem feito para tentar compreender o conjunto dos dados que a Seduc trabalha para estar tomando as decisões que tem tomado além de solicitar a carência real do ano 2016 gostaria de pedir também em 2015 que é o ano onde esses profissionais foram convocados então aqui nós estamos só para viu Cláudia e colegas assim professoras carência real 2015 carência real em 31 de dezembro 2016 e também o mapa da oferta de acordo com a distribuição regional por favor de ensino fundamental não oferta de vagas de ensino fundamental e de ensino médio agora para o ano de 2017 ou seja o produto desse planejamento a distribuição regional dessa oferta tanto fundamental quanto médio professores sim pois não paulo passem o microfone ao professor que nós estamos concluindo temos que entregar a sala professor Rodrigo deputado no inquérito civil foi juntar essa informação se eu não me engano é uma 22 de dezembro tem a tabela de carência carência 2015 não 2016 isso tá bom de qualquer maneira é importante receber oficialmente da secretaria mas é importante saber que consta no inquérito que já foi inclusive ajuizado sim é isso isso o xerixi informar isso bom agradecemos a presença de todos está encerrada essa audiência pública o xerixi a c 550 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 3 Obrigado.